Música Positivamente começando e hoje a minha convidada Ela é tão especial que dá vontade de guardar num potinho e levar pra casa Posso levar? Tá toda florida assim como a própria alma Tânia Tereza, muito obrigada por ter aceito o nosso convite Você que é uma mulher que tem um ministério lindo Um grande exemplo pra todas nós Uma história de vida surpreendente E que tem sido uma voz pra humanidade Através das suas pregações, das redes sociais E eu me sinto muito honrada de te receber aqui Eu quero que você sinta em casa, super à vontade E que o nosso bate-papo seja inspirador pra todos que aqui nos ouvirem Muito obrigada A honra é minha, Karina A honra é minha porque eu não me vejo assim como você tá dizendo Mas eu vejo o seu trabalho como um propagador de boas novas De todos aqueles que chegaram aqui, cada um com a sua história Cada um com a sua mensagem Compondo essa multiforme sabedoria de Deus Que ele quer que pela igreja seja conhecido agora Agora De toda a nação, de todos os povos De todas as línguas, de todas as tribos E quando Deus levanta pessoas como você num tempo que se chama hoje Com uma ferramenta dessa Nas mãos E você usa essa ferramenta Pra falar do que é importante, que é eterno E não do que é passageiro e temporal Você se torna um canal Um canal de Deus Então, muito obrigada Eu aceitei porque eu vi o que você faz Eu vi o que você propaga E eu me sinto honrada de estar aqui Muito obrigada pelo convite Eu que agradeço Porque também eu falo que se eu tivesse Só usando Da minha voz e do espaço Sem ter a vivência de vocês Pra me ensinar E pra ensinar tantos também Esse trabalho todo não seria possível É por isso que eu acho que Estamos aqui pra unirmos, né? Forças, pra fazermos conexões Em nome do reino Pra inspirarmos outras vidas Eu faço minha parte que é pequena Diante de tudo que você já faz há tantos anos, né? Eu sou uma nova convertida Tenho um ano e pouco só E seu trabalho já tem uma longa história Uma longa caminhada Aqui temos, olha, uma pilha de livros Que eu já vou mostrar pra vocês Mas por trás Por dentro desses livros Ah, tem tanta história, né? E é isso que faz De você essa mulher vitoriosa Essa mulher que apesar de tudo Também escolheu os caminhos do Senhor E tá aí pra ajudar tantas outras vidas Não é? O que é um privilégio, né? Deus podia usar anjos Pra fazer o que a gente faz Mas escolhe pessoas Os livros, Karina Eles foram escritos nos últimos nove anos Mas antes deles serem escritos Já vim anos e anos e anos e anos trabalhando Sim Implantando o reino Cuidando de vidas Até que um dia Deus me desafiou A botar no papel Botar no papel pra ficar registrado Mesmo depois que ele me recolha Vai ficar escrito Antes você não tinha o hábito de anotar? Não, não Eu tenho uma facilidade muito grande De memorizar as coisas Eu sei que é meio sobrenatural isso Quem participa dos seminários Sabe que eu não anoto nada Não faço esboço Não vejo nada E falo cinco dias Só lembrando o que tem na Bíblia na mente Anos e anos antes lendo a Bíblia Mas é um privilégio de um dom Que Deus deu Ele deu o dom de mestre Junto com o dom de mestre Ele me deu uma memória Que eu mesma não entendo como é que funciona Eu vejo a Bíblia na minha frente Quando eu penso num versículo Eu vejo exatamente onde ele está Se ele está na página da direita Ou da esquerda Se ele está no alto Se ele está embaixo Se ele está no meio da página Eu visualizo aquele versículo Na minha mente eu visualizo ele Então eu pregava Pregava, pregava e viajava Muitos anos Meu ministério já tem quase quatro décadas De conversão Muitos anos eu me converti com 14 Mas quando eu comecei A responder ao chamar de Deus E a fazer alguma coisa Eu fazia, 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 fazia Nunca anotei nada Nunca registrei nada Mas eu sempre tive uma admiração Muito grande Pelo personagem apóstolo Paulo Sempre tive Porque o apóstolo Paulo Eu me identifico muito com ele Ele é o apóstolo tardio Ele não viu Jesus em carne Ele teve um encontro com Jesus Depois que Jesus foi glorificado Por isso que ele fala Que viu uma luz mais resplandecente Que o sol E o apóstolo Paulo De todos os outros É o único que tem Um entendimento profundo Do mundo espiritual Você vai ver os outros apóstolos Nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João Eles escrevem narrativas bíblicas Relatos bíblicos Eles contam o que eles viram Jesus fazer Na verdade é um relatório Apóstolo Paulo não Apóstolo Paulo teve revelações de coisas Que ele não viu Não acompanhou Não vivenciou E aí você vai ver que ele é o único Que fala, por exemplo Do mundo espiritual Como fala Principados, potestades Dominadores desse mundo tenebroso Forças espirituais da maldade É o único que fala de luta espiritual É o único que fala de coisas profundas Que só tinha no Velho Testamento Ensinado para os profetas Nenhum outro apóstolo Fala de principados Só ele Então eu admiro muito Eu sempre busquei compreensão Porque o meu chamado é na área de cura e libertação Eu sempre procurei uma compreensão maior Discernimento espiritual maior Estudando Carta aos Hebreus Que com certeza é dele Pela profundidade da revelação espiritual Estudando Carta aos Efésios Que é o manual de guerra E sempre admirei muito Aí uns 10 anos atrás Deus falou comigo De uma forma indiscutivelmente clara Ele falou Você admira muito o apóstolo Paulo Não admira? Claro O que ele pregou Quando ele esteve anos Lá em Éfeso? O que ele pregou na escola de Tirano? Não sei O que ele pregou em Corinto? Quando ele esteve na praça de Acrocorinto? Não sei O que você sabe do apóstolo Paulo? O que ele escreveu Deus falou Pois é Se você não escrever O que você tem recebido Ninguém vai saber o que você sabe Então comece a compartilhar As revelações que eu te dou E eu comecei a escrever E agora eu estou igual uma pré-grávida Parindo um atrás do outro Estão saindo mais três E vai sair mais E vai sair mais Porque se é para escrever Vamos escrever Tem um horário específico Que você separa Para esse momento Da escrita Ou não? Depende do dia Não, não Às vezes Deus me acorda na madrugada Com revelações Com informações E às vezes no decorrer de uma pregação Vem algo E eu falo isso Para você ir para o papel E começa a juntar Começa a juntar E assim vai Agora mesmo Os três livros que estão saindo Eles são o escrito de um curso inteiro De cura e libertação Um curso online Porque nós trabalhamos com cursos presenciais Quando veio a pandemia Desafiou todo mundo A se renovar A se reinventar Vamos dizer assim E foi bom Foi ótimo Porque acho que ampliou Os horizontes Foi ótimo E eu não tinha Carina Eu não tinha absolutamente Nada de habilidade Para gravar vídeos Para editar vídeos Para subir vídeos Para o YouTube Nada disso Nada disso A minha história era assim Eu ia pregar numa determinada igreja E eles gravavam a pregação Depois colocavam lá Aí eles colocavam no canal deles Aí eu pedia Olha, eu posso colocar no meu canal? Pode Fazia a captura Eu falo que crente não rouba a captura Fazia a captura daquele vídeo Download, upload Alguém fazia para mim Geralmente era meu neto Que fazia E aí ia para o meu canal Quando veio a pandemia Eu falei, e agora? E agora Eu preciso fazer algo Que alcance pessoas Que eu não posso encontrar com elas E eu varei madrugadas, Carina Varei madrugadas Eu não sabia, por exemplo Cortar e colar um vídeo Eu sabia fazer a gravação todinha No meu celular Você já está sabendo editar os vídeos? Agora sei Agora sei Mas que moça antenada, hein? Parabéns Aí só no meu celular Meu celular estava lá E eu fazendo madrugada Silêncio total na casa, né? Não tem ninguém mexendo em jardim Não tinha um estúdio Que tivesse vedação de ruído Mas de repente Eu tenho dois cachorros E de repente Um animal qualquer Entrava no meu quintal Eu tenho uma casa grande E a cachorrada começava a latir E o latido aparecia no curso Aí eu tinha que começar do zero Porque eu não sabia cortar e colar Aí eu fui desafiada A fazer isso E aí eu fui desafiada A fazer, a fazer, a fazer E de repente Um curso online inteirinho Estava pronto Sozinha Eu nas madrugadas Olha Editando Subindo Para o meu canal Colocando primeiro no privado E agora? E agora Eu preciso de uma plataforma Todo mundo dizia Plataforma Você precisa de uma plataforma Até onde eu sabia Nos meus setenta e tantos anos Plataforma era um salto desse tamanho Não é? Então Eu preciso de uma plataforma Aí eu fui olhar Algumas plataformas Que me disseram que existia E eu encontrei uma miscelânea Encontrei ao mesmo tempo Que coisas cristãs Coisas anticristãs Na mesma plataforma Eu falei Não Não vai combinar Não vou misturar Isso não serve para mim Eu tenho que inventar Um jeito de fazer No meu site Dentro do meu site E aí dentro do meu site Eu montei um curso online Dentro do meu site Eu fiz do meu site Uma plataforma E eu fui aprendendo É um desafio Você vai aprendendo E com isso Você descobre Que não importa Quantos anos você tem Você pode aprender Até o último dia Da sua vida Sim Né? E você pode se aperfeiçoar Nas coisas que já aprendeu E pode aprender Coisas novas E com isso Sai livro Sai curso Sai tanta coisa E o céu é o limite E é quando a gente Enfrenta os desafios Que a gente cresce Que a gente aprende Não é só no lado espiritual É na prática Também às vezes No nosso cotidiano Coisas que a gente fala Isso eu não sei fazer Quando a gente encara E vê que a gente tem Um potencial de aprendizado E se estimula A gente aprender novas coisas A nunca se limitar E isso é tão bom Né? E você sempre foi assim De não ter medo De enfrentar os desafios Ou foi algo que a vida Foi te ensinando Sempre Na verdade eu sou cascuda Né Carinha? Eu falo Existe um Uma frase De um filósofo Nietzsche Ele disse que O que não causa a tua morte Te faz mais forte Sim Isso é uma verdade Né? Se você não sucumbe Você sai mais forte Daquilo que foi O que quase te matou Sim Né? E eu falo Que tudo que aconteceu Na minha vida Me fez uma mulher forte Se você me perguntar Tudo que aconteceu O que? Vamos dizer assim O que que você acha Você Já experimentou isso Na família O que que você acha Que é a dor maior Que uma pessoa pode ter É perder um filho É perder um filho Eu já perdi um filho O que que você acha Que é o medo maior Que uma pessoa pode ter Um Um estresse Um medo De morrer De morrer E eu tive câncer Tive diagnóstico de morte O médico fala Arruma a sua casa Que você vai morrer O que que é o susto maior Que você pode ter Eu fui sequestrada Fiquei em mãos de sequestradores De bandidos armados Eu mato Não mato Eu mato Não mato Tudo isso Me fez saber Que tem alguém Que me tira Dessas circunstâncias Que cura as minhas feridas Que sara as minhas dores Que me levanta E que me faz Deixar para trás As coisas que para trás Ficaram E prosseguir Para um alvo Você tem duas opções Ou você fica lambendo Feridas a vida toda Ou você se levanta Agradece a Deus Por estar viva ainda E ter possibilidade De ainda continuar Escrevendo a história Enquanto estávamos ali Aguardando Eu estava dizendo Para os seus assessores Que se a vida fosse um jogo Eu estaria na metade Do segundo tempo 74 anos Tem mais passado Do que futuro Mas Se depender de mim Do Deus Que eu tenho Sido instrumento dele Esse jogo Vai ter prorrogação E vai ter pênalti Vai viver muito aí Vai ter muito E vai construir muita coisa Porque eu sonho Com coisas grandes Eu sonho Eu sonho em realizar Coisas enormes ainda Carina Isso é tão bom E eu sei que tudo Que eu vivi Serve para ajudar alguém Sair da situação que está Sim Pessoas que estão À beira do suicídio Num sofrimento Impossível de vencer E aí eu falo Não, eu vou estender a mão Vou estender a mão E quando que você passou A ter essa percepção Porque você falou Da sua conversão Que a gente já vai falar Um pouquinho mais Foi aos 14 anos Mas antes disso Você já teve Já histórias fortes Na sua vida Sim Então Antes da conversão Como você encarava As situações Que você passou Já que você Ainda talvez Não tivesse a percepção Desse Deus maior Aquele que te tira Das más situações Sim Eu diria Que havia sempre Uma determinação Uma ousadia Uma coragem Que era inerente À minha pessoa São coisas que Deus coloca Tenha você conhecimento Dele ou não Você nasce com isso em você Por exemplo A minha história E você conhece Talvez algumas pessoas Não conheçam Mas ela está lá No meu canal oficial Do Youtube O canal tem o meu nome Tânia Tereza Oficial E o título é Do Lixão De Aquidauana Para o Mundo Meu testemunho está lá Com esse título Do Lixão De Aquidauana Para o Mundo Por que Lixão De Aquidauana? Porque numa infância Desfuncional Com famílias Desestruturadas Numa infância De abandono Eu acabei Indo pro Lixo De Aquidauana Para catar metais Para vender No ferro velho Da cidade Porque no lixo Além de ter a sujeira Da cidade inteira Tem a colher velha A tampa de bule A torneira quebrada Que vira dinheiro No ferro velho Da cidade Hoje A gente tem reciclagem Naquele tempo Não tinha Era tudo misturado O lixo Que era possível De vender E o lixo Que era possível De adoecer Só O seu corpo E aí Por que eu fui Pro lixo? Qual foi a minha Necessidade De ir pro lixo De Aquidauana? Porque Teve um dia Que eu precisava De material escolar Meu pai tinha ido embora Minha mãe se drogava Não tinha Condição de trabalho Não tinha percepção Do que ela deveria fazer E eu precisava De material escolar Porque senão Eu não entraria Na escola Sem aqueles Cadernos Livros e tal E a minha mãe Mandou eu chamar Um tio meu Que eu nem sabia Que tinha Porque como nós Éramos uma família Muito doida A família do meu pai Não chegava perto da gente Eu nem sabia Que tinha um tio E aquele tio Entrou na nossa sala Eu levei um susto Ele era muito parecido Com o meu pai A minha mãe Entregou pra ele A lista de material E falou pra ele Nelson Compra pra Tânia O material Porque senão Ela não pode entrar Na segunda-feira E ele olhou pra mim Olhou pra minha mãe Olhou pra lista E ele disse Olha, eu tenho cinco filhas Todas estudam E todas têm Material escolar A Tânia é filha De vagabundo Tira da escola Não vou comprar Material escolar Pra ela E eu vi minha mãe Com uma cara De humilhação De vergonha Lágrima escorrendo E eu era uma menina De nove anos de idade Eu olhei pra aquilo Eu falei Nunca mais vai faltar Dinheiro nessa casa Isso pra mim É determinação A criança não tem Uma formação Pra arrumar emprego Ela não tem Como ter salário Não tinha nenhum exemplo Mas vai pro lixo Era o que saiu de você Mas vai pro lixo Pra catar metade Sim Pra vender Então eu falo Que essa determinação Já era inerente ao meu ser Sim E essa determinação Me acompanhou a vida toda Os desafios Foram muito grandes Eu estudei tardiamente Quando eu fiz Concurso pra juíza Carina Eu já era avó A minha filha Já tinha tido O primeiro filho E estava grávida Do segundo É determinação Sim Com certeza As pessoas dizem O tempo já passou E agora Não tive tempo De estudar na época própria O que eu faço E eu tive Uma pessoa muito importante Na minha vida Que eu tenho até hoje Que é o meu marido É o Otto É o amor da minha vida É meu companheiro É meu amigo Meu maior amigo Meu pastor Meu tudo E o Otto Viu isso em mim Ele viu Essa determinação E ele foi O meu estimulador Antes dele Não havia Nenhuma outra presença Não Muito pelo contrário Que te motivava Na fé Nada Não Muito pelo contrário As pessoas ao meu redor Sem saber Elas me jogavam Pra baixo Você é burra Você não vai dar pra nada Você é porca Ninguém vai te dar emprego Nem pra limpar a casa Porque você é porca Na verdade Eu não era porca Eu era uma criança Que catava lixo Eu não era burra Eu era uma criança Que não tinha pai e mãe Pra ajudar Pra fazer tarefas escolares Eu tinha um lar Totalmente estruturado Que quando o pai ia embora As notas iam lá pro chão Uma mãe drogada Em cima de uma cama Que não se importava com nada Eles já estavam separados Ou ele ia e vinha Eles iam e voltavam Eles iam e voltavam Eles iam e voltavam A minha cabeça Era muito confusa Karina Porque eu não sabia Se ele ia embora Porque ela se drogava Ou se ela se drogava Porque ele ia embora Sim Eu não sabia Quem era O que dava o gatilho Daquela separação Eu só sabia Quando ele voltava A alegria era total pra mim Sim Meu pai voltou pra casa E nessas circunstâncias Eu já tinha determinação Eu só não sabia Quem eu era Eu não acreditava Que eu era O que eu sou Porque eu uso muito A figura do anel Esse anel é ouro É uma peça de valor Ele tem um peso Ele tem uma quantidade de ouro Que o faz pesado E o que o faz precioso É a natureza dele É um metal precioso A natureza dele Faz ele ter valor Não é o meu dedo Que faz ele ter valor Sim Não é o seu dedo Se ele ficar esquecido Na pia do banheiro Ele vai ter valor lá Sim E se ele for pro lixo Ele vai ter valor no lixo Então eu na verdade Tinha valor Eu não sabia que tinha Sim Porque eu escutei Tanta gente dizer Que não tinha E aí o dia Que eu encontrei alguém Que me falou Não, você tem valor Você tem valor Não importa Se teu pai Não cuidou de você Não importa Se tua mãe Não cuidou de você Não importa Se houve abuso sexual Na sua vida Não importa Nada Se você não estudou Não importa Se você não aprendeu Aquilo que é o certo Na vida Você tem valor Você é como uma pedra Que precisa ser lapidada Sim O diamante bruto Ele ainda não vai pro anel Ele é uma pedra preciosa Que precisa ser lapidada Sim E as pessoas são assim, Karina Elas são assim Elas têm em si Uma natureza De serem a imagem e semelhança de Deus E essa imagem e semelhança de Deus nelas É que lhes dá o valor Elas têm em si Um potencial De serem formadas por Deus Para darem certo Para fazerem aquilo que é certo E aí o dia que você descobre isso Que você tem um encontro com Deus Aquilo que parecia que não ia acontecer Começa a acontecer Se chegasse um anjo de Deus Para a menina do lixo de Aquidauana E falasse para ela Tânia Vai aparecer um homem De bem Porque na minha cabeça Todo homem Era um pervertido Era o modelo que eu tinha em casa Era o modelo que eu vivi com ele E convivi Aliás Eu queria até que você contasse Para quem não sabe Desses detalhes Da questão Porque até a história De como seus pais se conheceram Também é muito diferente Então já começou daí Uma história de vida Que é uma motivação a mais E que não foi Sinônimo de você não encontrar uma saída Porque tudo meio que conspirava Se você pensar Para se você realmente não fosse forte Ou não tivesse tido esse encontro Que você desistisse Pessoas estão desistindo por tão pouco Estão entrando numa depressão Às vezes por pequenas coisas E tantas coisas se passaram na sua vida Você entende que é algo que foi vindo De algo familiar também? Sim Você fala que tem o Ministério de Libertação E tudo mais Dentre esses livros Que você recebeu hoje aqui E tem também no canal do Youtube Temas de heranças espirituais As famílias Elas constroem um legado Não é só um legado físico DNA de carne Não é só um legado emocional Experiências de convivência Mas há um legado espiritual Quando a Bíblia fala Visitarei iniquidade dos pais nos filhos Até a terceira e quarta geração Está falando disso Um legado espiritual E Deus registra isso nos dez mandamentos Tão importante que é o tema Colocou ali onde ele escreveu Com o dedo dele em tábuas de pedra Então as heranças espirituais Elas são determinantes Para que filhos, netos, bisnetos Possam vivenciar coisas Que foram consequência Das práticas das práticas dos seus pais Daniel Daniel ficou cativo Num cativeiro na Babilônia 70 anos Mas ele era santo Ele é um exemplo de santidade na Bíblia Mas quando ele entende que foi por causa da idolatria dos seus antepassados Você vai ver em Daniel capítulo 9 Ele vai confessar os pecados dos seus antepassados E você confessa Não é para que eles sejam salvos Mas é como que reconhecendo a herança Sim Reconhecendo o erro Reconhecendo que a justiça de Deus Resulta no cativeiro E vai buscar em Deus a libertação do cativeiro Porque reconhece o pecado dos antepassados Então com certeza O histórico familiar dos meus pais Porque só a partir de mim É que Jesus entrou nas duas famílias Eu sou, digamos assim A primícia do cristão na minha família Meu pai, idolatria Minha mãe, espiritismo Tudo errado Fazendo tudo que não devia Tudo fora da palavra E o casamento deles foi uma loucura Porque o noivo da minha mãe suicidou E a noiva do meu pai suicidou Com diferença de uma semana E eles nem se conheciam Não, eles moravam em cidades diferentes E que coisa Em Mato Grosso Hoje Mato Grosso do Sul Antigo Mato Grosso Ela em Nioá Que ele em Bela Vista Ninguém sabia de ninguém E eles se suicidaram Porque não iam poder Por causa de famílias Famílias ricas Famílias, digamos assim Maldosas, né Que queriam que seus filhos casassem Com pessoas ricas também E por causa disso Perseguiram os noivados Vamos dizer assim E o noivo da minha mãe Era um soldado raso Que servia no exército em Nioá Preparou a arma Deu um tiro no peito Se matou E a noiva do meu pai Era filha da lavadeira da família Tomou veneno E morreu E aí Um amigo comum Sobe De um e do outro Falou Vocês precisam se conhecer Vocês tem a mesma dor Tem a mesma vergonha Mesmo sofrimento E a coisa foi tão louca Karina Eu estou falando de 77 anos atrás Foi tão louca Que eles casaram sem se conhecer Esse amigo comum Pegou a procuração dele Pegou a procuração dela E deu entrada nos papéis No cartório Eles foram se conhecer No dia do casamento Gente Foi Foi por procuração Que deram entrada Agora você imagina Um casamento Onde tem romance Sonhos Projetos Já é uma dificuldade Relacionamento Convivência Adaptação Imagine um casamento De vingança Nossa Sem conhecer Sem saber quem é quem Mas com um desejo ardente De ficar livre das famílias Porque essa foi a motivação E minha mãe contou Depois de muitos anos Que o primeiro caso Digamos assim De ele se apaixonar Por outra mulher E ir embora Ela estava grávida De mim ainda Meses de casada E aí ele vai Ele se envolvia sempre Com mulheres Que tinham um espírito De prostituição Mulheres de prostíbulo mesmo Naquele tempo Havia zona de meretriço As prostitutas ficavam separadas E ali ele se apaixonava Por uma mulher daquela Tirava da zona Montava casa Mas ela não aguentava Ficar muito tempo Como esposa Ela queria voltar Para a vida que levava E largava do meu pai Então eu entendo hoje Porque eu cuido de pessoas Eu olho para esse passado E eu vejo a causa Hoje quando eu falo Ministério de Cura e Libertação Nosso ministério Não cuida de sintomas Cuida das causas Qual foi a causa Que determinou Para estar acontecendo isso Eu olho para o meu pai E eu vejo Para a história dele Eu vejo assim O homem sem Deus O homem sem O apoio familiar E começou a procurar Em todas as mulheres do mundo A mulher é morta Procurando o amor perdido Né? Esse amor acabou Abruptamente De uma forma terrível Por um suicídio E ele começou a procurar Em todas as mulheres Talvez até com a aparência Daquela que morreu Não sei Não tinha fotos Não tinha nada Mas procurar A noiva perdida Sim A minha mãe foi procurar O noivo perdido Em outro lugar No centro espírita Porque ela acreditava Que numa determinada Sessão espírita Ele ia aparecer E ia conversar com ela E caiu numa cilada Do diabo Porque além Do homem ser o líder Do centro espírita Que levava ela Até essa esperança Era o que vendia drogas Para ela Era a mesma pessoa Não acredito Ele era o líder Do centro espírita E ele era o fornecedor Da droga Meu Deus Então ele tinha Minha mãe nas mãos dele A droga com o tempo Ela se torna Uma dependência Muito grande A pessoa não pode Largar abruptamente Pode ter uma síndrome De abstinência E ele alimentava Com mais droga Mais droga Mais droga E a vida dela Ficava entre dormir Porque a droga Que ela usava Não era excitante Muito pelo contrário É Eu acho que são As mesmas drogas Que mataram Michael Jackson Que mataram Marilyn Moore É um pré-anestésico É o sossega-leão Faz a pessoa apagar Não vê a vida passar Sim E ela dorme 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 Então Pense numa criança Dentro de um lar desse Completamente Desestruturado Desfuncional O pai some no mundo Você não sabe Se volta Se não volta A mãe não acorda Só acorda Para ir para o centro espírita Não é E essa criança Ela vai se virando Ela perde a infância Nesse livro Drogas, docinhos E abuso sexual Tem um capítulo Que chama Essa é a minha biografia Isso Tem um capítulo Que eu chamo De infância saqueada Por que infância saqueada? Porque quando nasceu O meu irmão Eu tinha quatro anos Quando ele nasceu Eu tinha quatro Quando ele tinha um ano Eu tinha cinco E eu me vi Obrigada a cuidar dele E era do seu mesmo pai Sim, sim Porque ele ia e vinha E vinha numa volta dessa Nasce o Paulo E o Paulo Tinha um ano de idade E nós morávamos Numa casa Que não tinha Nenhuma proteção Já éramos jogados No quintal Para brincar Soltos Minha mãe dormindo E tinha um poço morto No fundo do quintal O que é um poço morto? É uma cisterna Que no passado Tirava água Estava desutilizada Agora vem água encanada Na cidade Não tem sentido mais Aquela cisterna Pessoas de juízo Tampam a cisterna Botam uma laje Botam a planta Faz qualquer coisa Em casa ninguém Tinha juízo Aquele poço ficou aberto Alguém caiu nesse poço? Quase Meu irmão Com um aninho de idade Um aninho um pouquinho Pegou uma lata vazia De querosene Subiu E se debruçou no poço E quando eu vi Essa cena Eu estava muito próxima dele Eu peguei ele pelos pés Puxei de volta E naquele dia Eu tive um start Eu pensei Por que que nós estamos sozinhos? Por que que minha mãe está dormindo? Por que que o poço está destampado? Por que que ninguém cuida da gente? Eu tive um panorama real Da minha vida Como é que era E eu falei Se eu não cuidar dele Ele vai morrer Ele vai morrer E eu comecei a ser mãe do meu irmão Eu com cinco anos de idade E ele com um aninho E criança não é pra cuidar de criança Criança é pra brincar É pra ter o lúdico É pra ter o gostoso O agradável É pra ser cuidado E eu sempre falo pras mães Quando eu falo em eventos de mulheres Olha mãe Se você teve muitos filhos Cuida deles todos Não bote o mais velho Pra cuidar do mais novo não Não faça isso Porque você vai saquear a infância do teu filho Ele vai perder Aquela irresponsabilidade Trocando por uma responsabilidade Que ele não deveria ter Ele vai ter que aprender com dor Aquilo que ele vai aprender gradativamente pela vida E eu fui saqueada na minha infância Então já tinha essa história familiar De falta de mãe Falta de pai Falta de colo Falta de abraço Falta de atenção E aí ainda tem responsabilidades Que não tinha idade cronológica pra ter Mas eu mesmo que me cobrava Ninguém me cobrava Eu queria saber onde ele estava o tempo todo Ele vai morrer Se eu não cuidar dele Ele vai morrer E isso gerou em mim Uma maturidade precoce Muito precoce Eu era uma menininha Mas eu era uma mulherzinha Na verdade E o sustento da casa De comida também Era só das coisas que você vendia Não, a gente tinha Não, a gente tinha O meu pai ia embora Mas ele deixava Digamos assim Contas abertas Naquele tempo E você era menina Não tinha nem nascido ainda Uma cadernetinha Pra anotar O que pegou no armazém Ah, mas isso Eu passei por isso É? Assim Na minha cidade Do interior de São Manuel Também na frente de casa Tinha o armazém Então A gente fala Anota um sorvete Anota não sei o que Pois é Aí tinha uma cadernetinha Da padaria Da farmácia Do açougue E do armazenzinho Do armazenzinho Que é o arroz e o feijão E essa cadernetinha Ficava lá em aberto Quando meu pai Voltava pra cidade Ele acertava E pagava a conta Só não tinha Na livraria Material escolar Não podia comprar Coisas que não fossem O essencial Pra sobrevivência E aí O básico Do básico Do básico A gente tinha O arroz com feijão O pão com manteiga O açúcar Isso a gente tinha Mas não tinha E os docinhos? Não Que docinhos são esses? Por que drogas Docinhos e abuso sexual? Porque era um paradoxo Pra mim, Karina O mesmo homem Que vendia drogas Pra minha mãe E eu sabia Que era Porque ele Me fazia levar Aquelas drogas Eu ia buscar Você sabia que era? Eu sabia Eu sabia Que aquilo que fazia Minha mãe dormir tanto E nós não termos cuidado Não termos proteção Eu tinha raiva Daquela droga Eu tinha raiva Dessa dependência dela Que ela tinha Mas esse mesmo homem Era a única referência Que me tratava bem Por que docinhos? Porque aquele lugar Era o lugar Que eu sempre ganhava Uma balinha Um pirulito Porque na conta Do armazém Era proibido Liberar Outra coisa Que não fosse O alimento básico Na conta da padaria Era proibido O suspiro cor-de-rosa Ficava olhando pra mim No balcão da padaria Mas eu não podia comprar Era proibido Só podia aparecer na lista O café O leite O pão O açúcar E a manteiga E mais nada Nenhum queijo Nada E esse homem Me tratava bem Esse homem da farmácia Ele era o farmacêutico Ele vendia drogas De taja preta Sem receita médica E toda vez que eu chegava lá Tinha uma surpresinha Tinha uma balinha E ele que cuidava Do centro espírita Ele também Ele era o líder Do centro espírita E ele era o farmacêutico Que fornecia droga Pra minha mãe E as vezes Ele me dava carinho Que eu precisava receber Eu falo pros pais Se você não abraça Seu filho Se você não toca nele O pedófilo toca Se você não passa As mãos no cabelo dele Na cabeça dele O pedófilo passa Eu lembro que uma vez Eu cheguei chorando Na farmácia Porque no trajeto Eu fui muito afrontada Por uns meninos Meu cabelo é crespo É fino É crespo Natural dele E hoje ele é domado Com shampoo Condicionador Finalizador Mas naquele tempo A menina do lixo Daquidauana Era sabão de coco Pra o banho inteiro E o cabelo também Então era um cabelo enorme Ele fica oriçado Se eu não domo ele Ele fica oriçado E os meninos Zombaram de mim na rua E começaram a debochar Juba de leão Você é juba de leão E quando eu cheguei Na farmácia Eu tava chorando Chorando E ele falou Por que você tá chorando? Aí eu contei Ele falou Mas você não tem juba de leão Você tem caixinhos dourados Eles que tão vendo diferente E aí aquela fala Era tão agradável pra mim Porque era o que eu Precisava ouvir do meu pai Sim Eu falo, Karina Que toda criança A figura paterna É tão importante É tão importante É tão importante Que até a identidade sexual delas É firmada Pela figura paterna A gente pensa que a mãe Sinaliza a feminilidade E o pai Sinaliza a masculinidade Não, não é É o pai que sinaliza as duas coisas Quando o menino olha pro pai Seja pai biológico Seja pai adotivo A figura paterna Que cuida dele Se ele vê um homem de bem Um homem íntegro Um homem amoroso Provedor Protetor Ele vê um herói E ele quer ser igual ao papai Ele quer ser Um homem igual ao papai É a figura que ele vai copiar A menininha Quando vê esse mesmo homem Tudo de bom ponto com Ela não vê um herói Ela vê um príncipe E aí você pergunta pra ela Com quem que você vai casar Com o papai E o seu namorado É meu pai É comum as menininhas Querem disputar com a mãe O amor do pai É da natureza da mulher isso Então as crianças precisam De afago, de afeto De elogios paternos Cuidados maternos Elogios paternos Atenção, provisão O livro de paternidade fala isso Muitas crianças crescem Se tornam adultos Que não conseguem chegar Ao coração de Deus Porque tiveram uma paternidade errada Uma paternidade abusiva, violenta E aí aquele homem representava O que eu precisava Ele Paradoxalmente Fornecia a droga Que fazia minha mãe dormir Mas ele me dava o carinho A palavra de elogio O afeto Você acha que já havia Uma má intenção por trás disso Sem dúvida Ele me cevou, Karina Sem dúvida Sem dúvida Ele me cevou Até os nove anos de idade Não tenha dúvida disso Então a resposta Por que drogas docinhos E eu acrescento Drogas docinhos E abuso sexual Era no mesmo lugar Era na mesma farmácia Era no mesmo lugar Por isso que o livro Tem essa história E quando que você percebeu O que estava acontecendo ali? Só no dia do abuso Só no dia do abuso Que foi na farmácia? Na farmácia Porque ele ganhou A minha confiança total Dos cinco anos Foi quando eu comecei A ir buscar as drogas Com cinco anos Eu comecei a ir Dos cinco aos nove Foram quatro anos Quatro anos de confiança Quatro anos Que ele não tentou Fazer nada Era só carinho Ele pegava na minha mão E falava Você é uma menininha Muito bonitinha Não chora Você Quatro anos Ele ganhou a minha confiança E aí nesse dia O dia do abuso Ele falou Hoje eu tenho uma boa surpresa Para você E sempre tinha uma surpresa boa Um pirulito Uma balinha Um suspiro cor de rosa Uma maria mole E ele falou Só que a surpresa está lá dentro Você vai ter que ir lá para pegar E as farmácias no passado Carina Elas tinham um lugar reservado Onde dava injeção na veia Sim, sim Dava injeção nas nádicas Algumas pessoas que não tomavam na veia E era um quartinho mesmo Era um lugar guardado Um lugar que fica no fundo É E ali aconteceu E foi terrível Terrível, terrível As pessoas que passam por abuso sexual Sabem o que eu estou falando O abusador Ele ganha confiança Ele ganha o respeito da criança E um belo dia Aquilo tudo cai por terra Pior do que o que acontece no corpo É o desmoronamento Daquela figura Que parecia confiável Aquele homem mudou até o tom de voz Depois que ele fez o que ele fez Ele falou Agora você cala a boca Ninguém vai acreditar em você Seu pai está fora da cidade A mesa Você não vai saber onde ele está Para contar E sua mãe Depende de mim Ela não vai acreditar em você Se eu parar de fornecer Para sua mãe o remédio Ela morre Ela não pode ficar sem o remédio E foi assim Ela não acreditou E esse cala a boca Não fala nada É uma mordaça É uma mordaça Que o abusador coloca Na verdade Por trás do abusador Tem demônios E um homem natural E um homem no seu estado natural Ele faz isso com a criança Não faz Ele precisa estar sob influências malignas Espíritos de promiscuidade Que fazem ele desejar aquela criança Que é indefesa Que não tem nada E aí Carina Ele disse Se você vai falar E ninguém vai acreditar E o ninguém meu Era só a minha mãe Você nem tentou falar Para mais ninguém Não Eu cheguei em casa Em prantos E a minha mãe Se voltou contra mim Com ira Cala sua boca Mentirosa Eu já sei Que você não gosta De ir lá buscar o remédio E você Que ela chamava de remédio Mas era uma droga E você está inventando isso Esse homem é um homem de bem E se você falar Eu vou dizer para todo mundo Que você é mentirosa Ela não examinou o meu corpo Carina E nesse dia Com nove anos de idade Eu tentei me matar Eu fui como? Fui para o rio Da cidade aqui da Uana A cidade tem um rio Caudaloso Tem uma ponte E eu fui até o rio Tudo perto Cidade pequena E eu tentei me jogar Daquela ponte Mas eu não consegui Hoje eu sei Que havia algo mais Que me impedia Hoje eu entendo isso Porque eu queria morrer Porque tudo que era bom Ou o pouco que era bom Acabou E quando as pessoas Estão nesse desespero De desistir da própria vida É porque elas chegam Num ponto que elas não veem saída Sim Quem vai me defender? Eu não conhecia Deus Aliás o Deus Que eu conhecia Era um Deus de mentira Porque esse homem Como o Espírito Ele falava de Deus E a minha professora Na escola Que foi quem me maltratou Muito, muito, muito Também falava de Deus Falava de Deus Então as duas Representações de Deus Para mim eram as piores possíveis Ela era uma freira Ele era um espírita E os dois Fizeram o pior Que podiam fazer comigo Ela me humilhou muito Na escola Me feriu muito Me chamou muitas vezes De burra De porca Na frente dos alunos Me ofendia demais Porque não trazia tarefas prontas Não tinha material escolar Porque a blusa Estava suja de café Mas estava suja de café Porque não tinha mãe Para falar Olha, troca a blusa Sim Você deixou Os dentes estavam sem escovar Porque não tinha mãe Para falar Escova os dentes Você acabou de comer Unha por cortar Então Tudo isso era Na verdade Um atestado De descuido familiar Mas ela não me tratava Como se eu fosse Vítima de um descuido familiar Sim Ela me tratava Como se eu fosse Uma bandida Em sala de aula E tudo isso Gerou em mim Uma aversão a Deus Então não tem Deus Não tem pai Não tem mãe Não sobrou nada Sobra o que? Sozinha E você pensa Que criança não entra Em depressão Entra sim Entra sim Os psicólogos Os psiquiatras Sabem disso Crianças entram Em processo depressivo Agora veja bem Depois disso Como foi voltar para casa Você não fez nada Pois é Eu fiquei até o final do dia Naquela ponte E naquela ponte Houve uma transformação No meu comportamento Eu falo o seguinte Karina A criança Que sofre o abuso sexual Dessa forma Porque tem abusos sexuais Que são sistêmicos E subliminares O abusador Abulina a criança Ele toca nela Ela nem sabe A intenção dele Vai descobrir lá na frente Ela acha que foi abusada Exatamente É muito comum isso Bota a criança no colo Fala no ouvido dela Na verdade Ele está querendo Pôr a língua Na orelha dela Brinca de trenzinho Na verdade Ele está querendo Encostar no corpo dela Por trás Talvez a pessoa Só vai saber Que foi abusada Lá na frente O professor de natação Mas o que aconteceu Comigo foi horrível Foi horrível Foi algo abrupto Agressivo Forçado Forçado Então O que acontece Com uma criança Que passa por isso Eu falo que uma parede Quando ela vai ser levantada Ela precisa de um prumo Esse prumo É um instrumento de pedreiro Que faz com que a parede Seja reta Quando ela passa Por um trauma Dessa natureza E ela não tem pra onde correr Não tem socorro Não tem ninguém Que fala Eu vou ajudar Essa criança Uma das duas coisas Vai acontecer Ou essa parede Entorta pra esquerda E ela se torna Uma criança Introspectiva Tímida Envergonhada Ela tem uma culpa Muito grande Ela fala Eu sou culpada Do que aconteceu Só posso ter feito Alguma coisa errada Por que aconteceu isso Comigo Ou ela Pende pro outro lado Ela se torna Agressiva Ela se torna Rebelde Tipo assim Vou bater pra não apanhar E ela vira o extremo Da criança Que é desagradável Pra todo mundo Ou ela fica por um cantinho Igual um cachorrinho Ou ela se torna Uma menina Que é insuportável Na escola Na casa Na família E eu virei essa menina Eu saí daquele lugar Com um ódio Muito grande Das pessoas Um desejo muito grande De fazer tudo errado Com uma vontade Muito grande De machucar Pra não ser machucada Claro Como defesa É E eu sempre digo isso Eu digo Professoras Se vocês tem Uma criança rebelde Em sala de aula Se tem uma criança Problema em sala de aula Procura saber O que aconteceu Com essa criança Porque ela não pode Ser uma criança Problema Ela pode ser uma criança Que teve Um grande problema Na vida dela Procura saber O que houve Procura saber Qual é a estrutura Familiar que ela tem E até por causa disso Que eu desejei muito Ser professora um dia Exatamente por causa disso E aí eu me tornei rebelde Me tornei insuportável Me tornei agressiva E você teve que voltar A farmácia Outras vezes Muitas vezes Muitas vezes Minha mãe me obrigava Aí Mas aí ele não Não Aí ele se tornou Meu inimigo Ele não era mais Um homem carinhoso Sim Sabia que não podia Confiar Ele sabia que não podia Confiar E aí Eu fiquei Na escola Sendo Uma pedra de tropeço Na vida da professora Até então A professora me humilhava E eu chorava A partir daí Eu passei a trazer Problemas para a professora Respondona Agressiva Não faço Você não manda em mim Enfim Eu perdi dois anos De escola Depois disso E aí Mais dois anos Depois eu falei Não vou estudar mais Ninguém manda em mim Eu não vou estudar E eu parei de estudar Quando Tudo mudou Quando eu comecei A viver a vida de Deus Eu estava fora da escola Há muitos anos Há muitos anos Porque essa professora Dizia Você é burra Você não vai dar para nada Você é burra E eu acreditava nisso Um dia ela me botou De costa para a turma Escrevendo no quadro negro Da escola Eu sou burra Eu sou burra Eu sou burra Que absurdo 40 vezes Porque eu não tinha feito Uma tarefa Que todo mundo tinha feito Gente Que absurdo E aí os alunos Criança faz zombaria Joga papel Fazia barulho de burro Para mim Eu me tornei Uma pessoa Extremamente Traumatizada Eu falo Mãos frouxas Tudo que eu tinha Nas mãos Caía Quando aquela mulher Chegava perto de mim Tudo que eu tinha Se era um lápis Se era uma régua Caía Eu deixava cair Eu ficava assustada Com a presença dela Aí ela dizia Além de burra Além de porca Você é estabanada Gente Você não vai dar para nada Na vida menina Para nada Menina como você Não vai dar para nada E eu cria nisso Eu cria nisso Porque esse é o decreto De uma autoridade Ela era autoridade Na minha vida Sim Talvez tivesse uma pessoa Para falar para mim Não Você não é estabanada Você está assustada Com a vergonha Que ela te fez passar Você está traumatizada Você não é porca Você é uma criança E não tem mãe Que olha as suas mãos Seus dentes Seus cabelos Sua roupa Você não é burra Você não tem Quem te ajuda Nas tarefas escolares A verdade Era outra Mas sabe o que acontece Karina Eu não sei até onde Você crê No mundo espiritual Mas não importa Crê ou não crê Ele existe Eu creio Eu posso e creio Então É como a eletricidade Você pode não acreditar nela Mas se botar o dedo Vai levar choque Então os seres espirituais Da maldade Que conduziram as vidas Dos meus pais Do meu pai E da minha mãe Que conduziu a vida Daquele homem Para me tocar E me defraudar Me afrontar Esses seres espirituais Eles falavam no meu ouvido O tempo todo Você não tem valor nenhum Você não tem valor nenhum Porque se você tivesse valor Sua mãe cuidava de você Se você tivesse valor Seu pai Estava em casa Cuidando de você Se você tivesse valor Esse homem não teria feito O que fez E eu cria nisso Eu cria Eu cria nesse decreto Você é burra Qualquer coisa Que eu esquecesse Ou que eu deixasse de fazer Eu batia a mão na cabeça E falava Eu sou burra mesmo Sou burra mesmo Não vai dar certo E eu alimentava Aquela mentira Do diabo Até que Quando eu conheci O meu marido Foi no pior momento Da minha vida Pior momento Eu falo que Deus Mandou um socorro Que você já estava indo Vou me entregar Para todo mundo Foi Porque foi o seguinte Em Aquidauana Minha cidade natal A vida virou insuportável O abuso sexual A farmácia A vergonha dos alunos Tudo isso Fez com que eu chegasse Num ponto Que eu não queria mais Sair na rua Não queria mais ver ninguém Eu não tinha amigos Eu me tornei Uma pessoa rebelde Insuportável E sem relacionamentos Até porque Ninguém me aguentava Bem a verdade é essa Ninguém me aguentava No ápice da revolta mesmo Ninguém me aguentava Eu era intolerante Com o erro de qualquer pessoa E amigos Amigos são aceitos Do jeito que eles são Você não fica cobrando Um amigo que mude Para te agradar Então eu não tinha amigos Aí um dia Meu pai Meu pai era do Banco do Brasil Um dia meu pai Chega em casa E fala uma frase diferente Qual era a frase habitual dele Quando ele ia embora Ele conseguia Sem a minha mãe saber Ele conseguia uma remoção No Banco do Brasil Para outra cidade Naquele tempo Tinha uma expressão Adição O pessoal que é De banco Que está me escutando Vai entender isso Ele ia adido Para um lugar Temporariamente Três meses Ele ia trabalhar Em outra agência Que tinha carência De funcionários E ele se dispunha a ir E ele chegava em casa Ele abria a mala dele Em cima da cama Já dobrando a roupa Para pôr na mala E dizia para minha mãe Eu vou embora Eu encontrei uma mulher Que eu amo E eu vou embora com ela Estou indo embora E a minha mãe No estado de torpor Que vivia Sempre com muita droga Ela dizia Que bom Que você encontrou Uma mulher que você ama Porque o homem que eu amo Está morto E eu não posso Encontrar mais com ele E ele ia embora E depois que ele ia Alguns meses Ela deixava ele Ele voltava Cheio de dívida Porque fez dívida Para montar uma casa E minha mãe aceitava de volta Ia e voltava E voltava Isso já tinha virado Uma prática Dentro da casa Quando ele botava a mala Eu pensava Foi embora Daqui a pouco Lá volta ele Envergonhado Cabisbaixo Não olhava nos meus olhos Eu tenho certeza Que se autoacusava também Aí um dia Eu escutei Casa pequena Sem forro Tudo muito Comum ali Eu escutei Meu pai falar Para minha mãe Nós Vamos embora Nós Ele nunca disse Nós vamos Ele disse Eu vou embora E aí O Augusto Resolvi Como nós Aí ele falou Pois é Eu ganhei uma gerência Do Banco do Brasil Vai abrir uma agência Em Guia Lopes da Laguna E eu fui nomeada Gerente Eu concorri Ganhei Mas é a exigência Do banco Que eu more lá Com a minha família O banco construiu O prédio da agência E construiu a casa Do gerente Do lado da agência E todos nós Vamos embora Aquilo Eu tinha 14 anos Aquilo foi uma luz No fim do túnel Para mim Eu não tinha Expectativa De mudança De eles Eu não tinha Expectativa De mudança Desse quadro Eu tive depressão Profunda Mesmo Hoje eu sei Que é depressão Por um período De quase Dois anos Dos 12 aos 14 anos Eu não queria tomar banho Eu não queria sair do quarto Eu não queria ver ninguém Nada 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 mexia comigo Dormia Botava a mão embaixo Da nuca Ficava olhando Para o telhado Só Hoje eu sei Que o nome disso É depressão Eu cuido De pessoas deprimidas Mas quando ele falou Nós vamos embora Vem uma esperança Eu falo Que a depressão Da alma E deixa eu fazer Um parênteses A depressão Ela pode ser Do corpo Da alma Do espírito O homem Tem uma tricotomia O homem Tem três dimensões O homem É um espírito Tem uma alma Está dentro de um corpo A depressão Da alma É uma perda De hormônios Do corpo É uma deficiência De hormônios Você tinha que ter Hormônios Que lhe dão Prazer Bem-estar Alegria Dopamina Serotonina E você tem Uma queda hormonal Como você pode ter Uma queda de hormônio Da tiroides De hormônio ovariano Você pode ter queda Você tem que fazer reposição E aí a pessoa Tem uma queda hormonal E ela precisa De remédios Precisa de tratadores Tratamento com medicação Depressão tratável Com medicação Sim Se ela for uma causa física Sim A depressão pode ser Da alma Tristeza Sofrimento Incapacidade de vencer Tantas perdas Tantas batalhas Tanta humilhação Tanta vergonha Elias é um exemplo bíblico disso Elias um profeta Cheio do Espírito Santo Dizia pra Deus Tão certo Tão certo como vive o Senhor Perante cuja face eu estou Teve depressão Um dia Elias Entra embaixo de um zimbo E pede a morte O nome disso é depressão Eu não quero viver mais Por que Elias teve depressão? Três anos e meio De sofrimento De perseguição De vida foragida De humilhação Três anos e meio De batalha De luta Ele estava Já no limite dele Nós temos uma capacidade De resiliência De esticar e voltar Esticar e voltar Mas de repente Você está voltando E já estica de novo Está voltando E já estica de novo Chega uma hora Você não consegue mais voltar E é a depressão reativa É a depressão da alma Aquela mãe que perde um filho Que perde um casamento Pessoas que agora no Covid Perderam familiares Mal sepultou o pai Já está sepultando o filho Mal sepultou o filho Já está sepultando o irmão Essas pessoas podem entrar Em depressão Sim Com certeza Tem exemplos bíblicos De depressão É da alma Ana Ana é um exemplo Ana tinha uma rival Que morava na mesma casa Que ela Penina Penina tinha filhos Ana não tinha Ana queria ter filhos Penina humilhava Ana Ana após Ana Ana após Ana O dia que Ana foi ao altar Chorando Uma mulher depressiva Não comia Chorava Não comia Chorava Que o O profeta O sacerdote Pergunta pra ela Se ela estava bêbada Que ela estava Balbuciando no altar Ela fala Não senhor meu Eu não bebo vinho Nem bebida forte É pelo excesso Da minha aflição Que eu tenho chorado Até agora A minha alma Está angustiada Meu espírito Atribulado E era uma mulher de Deus Então é possível Você ser um crente Ter uma depressão Reativa É Sofrimento Dor Tristeza Agora tem um detalhe Elias pediu a morte Mas não se matou Elias não suicidou Elias pediu a morte E a terceira depressão É do espírito E aí é a ação espiritual É a ação de espíritos de morte Que ficam no seu ouvido Dizendo se mata Se mata Se mata Se mata Que não se cura com medicamento Nem com cuidados emocionais Muitos psiquiatras Participam dos seminários Que eu faço Muitos psiquiatras Vão em busca de informações Para ajudar a tratar casos De depressão Que não são solúveis Com medicação Nem com terapia Que são os casos espirituais Eles não podem praticar Libertação no consultório Mas eles podem encaminhar Para um pastor Para um líder Quando eles detectarem Que é espiritual Aquela depressão E como que se detecta? Porque já se tentou de tudo Primeiro e não conseguiu? É simples, Karina Você quer ver? Se chegar uma pessoa Ou só alguém realmente Que tem um entendimento espiritual Que pode detectar Sim, tem que ter entendimento Vamos lá Chega uma pessoa com depressão Os sintomas são iguais Desânimo Incapacidade de vencer barreiras Quer ficar sozinha Perde o gozo de se arrumar Até de tomar banho Até de fazer higiene A pessoa fica trancada Dentro de um quarto Ela não quer ver ninguém Ela se isola Quando ela chega A primeira pergunta que eu faço Às vezes é trazida pela mãe É trazida pelo esposo Primeira pergunta que eu faço Você já foi a médico? Você já foi? Porque o pastor O líder Ele não pode ser Digamos assim Ignorante a respeito De coisas que são tratáveis Pela medicina O homem de Deus Não pode tratar espiritualmente O que é físico E nem fisicamente O que é espiritual Ele tem que ter Esse discernimento A medicina É uma dádiva de Deus Para os homens Ela vem para curar os homens Sim Quem vem para matar Roubar e destruir É outro Então a primeira pergunta Que eu faço Você já foi a médico? Você já levou a sua filha ao médico? Já E fez o exame Para detectar O nível hormonal? Fiz E aí? Toma remédio? Toma Há quanto tempo? Porque às vezes Está tomando há uma semana só Não fez efeito Ela toma cinco anos Espera aí Se está tomando remédio Há cinco anos E não mudou o quadro Não é físico Não é físico É a mesma coisa que você chegar para mim E falar Eu estou tomando remédio Está gripe há cinco anos E continuo gripada Minha filha Ou é alergia Ou é outra coisa Mas não é gripe Sim Aí eu vou para a segunda pergunta Você sofreu alguma perda Algum abuso Alguma afronta Você passou por algo Que foi muito maior Do que a sua capacidade De vencer Se levantar Prosseguir Aí a pessoa olha para mim E fala Que eu me lembro e não Você não enterrou um filho? Não perdeu um casamento? Não perdeu os negócios? Não teve uma destruição Na sua vida de alguma coisa? Não me lembro Então não é da alma Porque ninguém esquece Que enterrou um filho Claro, imagina Ninguém esquece Aí Resta A parte espiritual E aí a gente vai fazer O que chamamos de Mapeamento espiritual Uma das causas De depressão espiritual É a atuação De espíritos de morte Espíritos de morte Podem vir para a vida De uma pessoa Por heranças espirituais De pais, avós, tataravós Homicidas Violentos Derramamento de sangue Pessoas que tiveram escravos E maltrataram Abortos Aborto, Karina Aborto é a morte De uma criança no ventre É um assassinato Imagina se Deus Chega para Caim E fala Onde está Abel Teu irmão? Caim fala Eu acaso sou tutor Do meu irmão? Deus fala para Caim És agora maldito Por sobre a terra Cuja boca se abriu Para receber das tuas mãos O sangue Do teu irmão Imagina chegando Para uma mulher E falando Cadê a criança Que me veio Para o seu ventre Então Ai gente Eu não sei onde está Deus Pois é O sangue do teu bebê Clama de dentro de você Para mim Você agora é maldita Por sobre a terra E eu preciso fazer Um parênteses Dentro do parênteses Maldição é um ato De Deus, Karina Maldição não é Ação do demônio Sem a permissão de Deus É Deus quem amaldiçoou Caim É Deus quem diz Amaldiçoares Que te amaldiçoaram Para Abraão É Deus quem termina O Velho Testamento Dizendo Se não houver Uma reconciliação de pais Com filhos de filhos Com os pais Eu vou ferir a terra Com maldição É Deus quem amaldiçoa É Deus Então Um ato De derramar sangue Atrai O juízo de Deus E essa maldição Decorre do que? Libera espíritos de morte Para perturbarem essa pessoa Eu acabei de dar um curso Aqui em São Paulo Ontem A legalidade Legalidade A brecha A procuração dada ao inimigo Há espíritos de morte Dentro do corpo De uma pessoa Leva ela à depressão E consequentemente ao suicídio Então vamos lá Todos os três tipos Têm os mesmos sintomas Igualzinho A diferença É que na depressão espiritual O suicídio pode acontecer E nos outros dois modelos não Quando você conversa com uma pessoa Ela fala o tempo todo Eu escuto uma voz dizendo Se mata Se mata E eu já tentei me matar Uma, duas, três vezes Pode acreditar Que tem um espírito de morte Agindo e atuando E mais cedo ou mais tarde Vai tirar a sua vida E esse espírito Vem para tirar a vida Daquela pessoa Ou para aquela pessoa Tire a vida de outras Também Dela Se houve um aborto Vamos pegar um exemplo Do aborto Se uma mulher praticou aborto E tem um espírito de morte Liberado Para tirar a vida dela Espírito de morte Também está liberado Para tirar a vida Dos filhos Netos Bisnetos E tataranetos Não necessariamente Só matar Mas trazer acidentes graves Doenças graves Tem histórias Do nosso ministério Querida De crianças Que nascem com doenças Incuráveis Crianças que nascem Com deficiências Terríveis E quando a mãe Entende Que a causa Daquilo Foi o aborto Que ela fez Antes de gerar Aquela criança A criança Foi gerada Num ventre Onde houve A morte Do irmão É como fazer Um filho No túmulo Do irmão E com isso Essa criança Desde o ventre Tem perseguição espiritual De doenças graves De acidentes frequentes De morte prematura E é um caso É uma história Muito longa Tem um vídeo No youtube Eu liberei É o único vídeo Desse curso online Que eu fiz Que eu liberei No youtube Para quem não faz O curso Está escrito lá Aborto aula 9 É aula 9 É aula 9 Do curso online E o curso também Está no youtube Para quem é membro Está no meu site Está no meu site Todos os meus cursos Seminários Estão no site É pastorataniateresa.com Tudo tem o meu nome Mas o youtube Que é gratuito Que é aberto Para todo mundo Todo mundo visualiza Eu coloquei aula 9 Aborto aula 9 E ali eu explico Exatamente As consequências espirituais Do aborto Pois hoje em dia Tanta gente Querendo a legalização Do aborto O que é um absurdo Como uma liberdade Daquela pessoa Mas mal sabe Que ela não está Só tirando a vida De um ser Que está ali dentro Ela está atraindo Maldição para a própria vida Achando que vai estar Mais liberta Que está fazendo algo Que é de direito Ela não está Vou responder duas frases suas Ela não está tirando a vida De uma pessoa Ela está eliminando gerações Rebeca estava grávida de gêmeos Chega diante de Deus Reclama da gravidez enorme Gemelar Deus responde para Rebeca Tem duas nações No seu ventre Deus não fala para Rebeca Tem dois meninos Deus não fala Tem Exaú e Jacó Deus fala Tem duas nações No seu ventre Se Rebeca aborta Jacó Rebeca aborta Toda a nação de Israel Imagina Você não aborta Só seu filho Você aborta Seus netos Seus bisnetos Seus tatarametos Que viriam a partir Daquele filho E você aborta Projetos de Deus Porque Deus Manda pessoas ao mundo Geração após geração Porque há um propósito Para elas Há um propósito Imagina se a minha mãe Me aborta Vamos lá Minha mãe resolve Me abortar O marido Todo errado Ela não quer esse filho Tem justificativa Eu casei com um homem Que não cuida de mim Que me abandona Que me deixa Foi embora Ela estava grávida Ela conta isso Aí vai e aborda Não teriam nascido Tânia Nem Simone E Léo Que são os meus filhos Não teria nascido Pedro e Gabriela Que são os filhos De Simone Não teria nascido Yasmin Tiago Leonardo Alice E a Joy Que vai nascer agora Não teria nascido Os filhos da minha neta Nicolas E Helena Todos eles seriam eliminados Porque eu sou a raiz deles E não teriam 33 milhões De pessoas Recebendo instrução De cura e libertação Por um canal no Youtube Que Deus me fez criar Você não elimina pessoas Você elimina projetos E pessoas Então você não elimina uma pessoa Você elimina gerações A outra fala sua Mulheres Como agora na Venezuela Acha que é porque tem direitos De escolher Por isso elas resolvem Levantar a bandeira do aborto Isso é tão absurdo Carina Isso é tão absurdo Que o direito fundamental Do ser humano É o direito à vida O direito à vida É o direito fundamental Se não está vivo Não tem direito a nada Nem ao nome Nem a herança Nem a levantar bandeira De coisa nenhuma Só tem direito De levantar bandeiras Porque está vivo Como você pode eliminar O direito fundamental De um ser Alegando que você tem direitos Isso é um paradoxo diabólico No meio do mundo de hoje O feminismo Dando lugar a essa palavra Eu tenho direito Sobre o meu próprio corpo Sim Então tome todos os remédios Que forem oferecidos no mercado Para você não engravidar Você tem direito de não gerar Você tem direito de escolher Não ter filhos Tenho direito Mas você não tem o direito De matar Uma criança gerada por Deus O homem não faz filhos, Carina Mulher não faz filhos Os filhos são herança do Senhor Literalmente Sim Eu estou vendo aqui A minha frente Uma mulher linda Loura Cheia de vida Uma mulher que tem feito Diferença nessa geração O que que eu estou vendo? Eu não estou vendo Só um corpo bonito Bem feito Eu estou vendo um espírito E uma alma O espírito que eu estou vendo Aqui na minha frente Ele é eterno Ele veio de Deus E ele vai voltar para Deus Esse espírito não foi feito Pelo teu pai E pela tua mãe Esse espírito foi feito Por Deus Deus deu a ele Uma alma Para ele se relacionar Aqui Nesse mundo terreno E colocou ele Dentro do corpo Que é uma casca Um pacote Quando o homem Morre O corpo volta para o pai E o espírito Volta para Deus Que o deu Teu pai e tua mãe Não fizeram espírito Eles não sabem Fazer espírito Nem alma Se você perguntar Para eles Eles estão vivos Pai Só sabe fazer Alma Ele vai dizer não Sabe fazer um espírito Não Quem me fez Foi Deus Deus colocou você No ventre deles Usou os gametas Óvulo dela Espermatozoide dele Para juntar o DNA Da essa cara bonita Essa boca carnuda Esse corpinho bem feito Mas nem isso Eles sabem fazer Pergunta para o seu pai Pai O senhor sabe fazer Dedo mindinho Eu não sei O senhor sabe fazer Unha O senhor sabe fazer Cabelo Não É Deus quem faz Davi fala O senhor estava Tecendo os meus ossos No ventre da minha mãe E já sabia Todos os meus dias É Deus quem faz Quando uma mulher Resolve eliminar uma vida Ela está afrontando Mais que tudo O próprio Deus O próprio Deus E aí as consequências São terríveis espirituais Eu não conheço Karina Uma mulher Que resolveu Eliminar uma vida Que com o passar do tempo Não tem uma vida De sofrimento Não tem uma vida De dores E não tem Até arrependimento Num determinado momento No meio dos livros Tem um sobre aborto Eu falo sobre isso Eu falo sobre Eu falo sobre Eu falo sobre Aborto Eu falo sobre Paternidade Eu falo sobre Todas essas coisas Que está interneando Aqui a nossa conversa E eu digo a você Vai chegar um dia Na velhice dela Em que ela vai falar Que loucura Que loucura que eu fiz E aí pastor A menina engravidou Ela Ela é uma menina E foi estuprada E ainda assim A senhora contra o aborto Sou Sou Eu conheço Uma história Karina Que ela é linda Um pastor Que mora em Cachoeiro Do Itapê Mirim Hoje Um homem de Deus Um homem amado Pela sua igreja Amado pelo seu rebanho E a história E a história dele É o seguinte A mãezinha dele Tinha 13 anos Foi estuprada Por vários homens Engravidou Ninguém sabia Quem era o pai Houve autorização legal Para haver um aborto E a vovozinha dela Era cristã Vovózinha de coquinho De vestidão comprido Sequestrou a menina Na véspera do aborto Sumiu com a menina Foi para uma cidade Que ninguém sabe onde é Depois que a criança nasceu Quando a criança tinha Três meses de idade A vovó volta com a neta E com o bisneto Pega o bisneto no colo E fala para os pais dela Está aqui Vocês querem matar Matem agora Eu não deixei vocês Matarem no vento Olha só E esse homem É um homem de Deus Nossa Esse homem é um pastosão É aquilo Porque independente Da circunstância Que for Independente Se Deus não tivesse um propósito Ele não Não iria nascer Não iria vir A vida A vida é dom de Deus É Não é homem Quem faz vida É tanto que a gente vê Eu falo Por experiência própria Eu já tentei sete fertilizações Depois de Para tentar o meu segundo filho Então Se Deus quisesse Se tivesse sido um momento Ele iria fazer eu conceber O filho naquela hora Né Então Em situações adversas É ele quem decide A gente não pode Nem a medicina pode ser usada Até um ponto Né Então A partir dali É com Deus A gente não consegue E pasme você Quem é o chamado pai da medicina É Hipócrates A oração que os médicos fazem Quando eles recebem o diploma É a oração de Hipócrates Sabe como é que termina a oração de Hipócrates? Nunca vou usar o que aprendi Para tirar a vida de ninguém Então Como é que eles usam Para fazer a bota? Então Né Eu vou lhe dizer Não faça aborto Deixa teu filho nascer Entrega para alguém criar Tem famílias e famílias Querendo adotar Deixa na porta de uma igreja Alguém vai recolher essa criança Vai cuidar dela Teve uma mulher, Karina Que há anos atrás Botou num saco de lixo Jogou na lagoa da Pampulha Para afogar A criança Se virou notícia nacional Se você procurar lá Você vai encontrar Pariu Botou num saco de lixo Amarrou Jogou na lagoa da Pampulha O certo pela lei da física Era afundar Mas afundou Ficou boiando aquele saco de lixo E se mexendo ali dentro Com placenta, com tudo Com placenta Uma pessoa viu Achou que era um gato E o choro da criança Era meado de um gato Liga para o corpo de bombeiros Para tirar o gato E estava sendo afogado E tinha uma criança lá dentro E aquela criança viveu Sobreviveu Foi adotada A vida é um dom de Deus Entregue a sua criança Para qualquer pessoa Mas não tira a vida dela Porque há um plano para ela Há um projeto de Deus para ela A gente fala das leis Não tem leis Mais importantes Do que aquelas Que Deus deixa para nós Na Bíblia está aí Não matar E é um assassinato O direito fundamental É o direito à vida Você não tem outro direito nenhum Se não estiver viva Sim Sim E até Esse início de história Que já é tão forte E até você encontrar Com seu esposo Então Porque foi uma mudança Vamos voltar para a história Eu falo que eu sou velha Mas não sou boba Eu não me perco não Vamos voltar para a história Chega o meu pai E fala Nós vamos embora Nós vamos embora Isso foi uma luz no fim do túnel Não é eu irei embora E eu comecei a sonhar Com outra vida Fazer planos Porque no fundo No fundo Tinha um desejo No meu coração De me relacionar com pessoas De estudar De voltar para a escola Eu era uma adolescente Eu tinha 14 anos Você falou Poxa Em outro lugar As pessoas não vão me ver Não sabem nada Meu respeito Não sabem que é meu pai Não sabem que é minha mãe Não tem a farmácia Sim Enfim Vai ser vida nova Criei aquela ilusão Uma expectativa de mudança E fomos para outra cidade E o nome dela É Guia Lopes da Laguna Só que chega lá Tudo continuou igual Ai Meu pai Continuou promíscuo Se juntou com outros homens promíscuos Alugou uma chácara Levava prostitutas Para fazer prostíbulos De final de semana De outras cidades Comprou um carro Só para ir buscar prostitutas Em Aquidauana Minha mãe achou outro farmacêutico Que continuou vendendo drogas Sem receita médica Mas eu Tomei uma decisão Eu falei A vida deles Está boa para eles A minha não está Eu vou voltar para a escola Eu vou recomeçar E eu comecei a fazer amizades Com vizinhança Agora deixa eu contar algo Para você Karina A criança que tem sofrimento O adolescente que tem sofrimento Ele mente muito Ele mente demais Ele é um mentiroso com força Porque ele cria uma fantasia Do mundo que ele gostaria de ter E ele conta para as pessoas A mentira do mundo que ele gostaria de ter Então era assim Meu pai e minha mãe nunca apareceram em reunião da escola Nunca, nunca Por que seu pai não vem? Porque meu pai é um homem muito ocupado Ele viaja muito a negócios Ele precisa viajar Ele vai embora Porque ele tem negócio em várias cidades Nunca eu dizia Ele foi embora com a prostituta E por que a sua mãe não vem na reunião? Foi dia das mães Sua mãe não apareceu Eu dizia Porque a minha mãe é uma mulher muito atarefada Minha mãe lava, passa, cozinha, borda, costura Ela é super hiper ocupada Eu criava uma fantasia Daquilo que eu queria que fosse A resposta para aquela pergunta Porque a resposta real era dolorosa Então quando chegamos naquela cidade Uma menina perguntou para mim Por que você está tão atrasada na escola? Porque eu vou estudar o ano que vem Só agora Mas com quatro anos de atraso Eu falei Porque eu fiquei muito doente Eu fiquei quatro anos doente E fiquei sem poder estudar Na cama E aí agora eu vou voltar para a escola Comecei a mentir O Natal Nós mudamos para essa cidade Era mais ou menos outubro, novembro E agora vai ter Natal Vai ter festa de Natal E a menina perguntou para mim Essa menina aqui Eu fiquei mais ligada com ela Vai ter festa de Natal na tua casa? Eu falei Esse ano não Todo ano tem Mas nunca teve Nunca teve Parece que a pessoa que se droga Ela se droga mais no Natal Pessoa que bebe Ela bebe mais Esse ano não Porque a família nossa Que passa o Natal conosco Não vai poder vir para cá Eles vão fazer o Natal lá E nós resolvemos não ir Nunca tive um tio Uma avó Não Carina Meu avô Morreu sem eu conhecer A minha avó Eu vi uma vez Com nove anos de idade Nunca teve relacionamento De família Mentira, né? E eu respondi para aquela menina Não Esse ano não vai ter Só esse ano que não vai ter Ela disse Então vem passar o Natal comigo Vem passar o Natal comigo Eu vou falar para minha mãe Vem você, sua mãe, seu pai, seu irmão Minha mãe e meu pai não vão poder ir Eu não queria que ninguém conhecesse de fato Pelo melhor eu ir sozinha É melhor eu ir com meu irmão Eu disse não Esse ano não Eu disse eu vou com meu irmão Fiquei feliz da vida Por quê? Porque eu sabia Eu tinha vizinho Cidade pequena Casa perto uma da outra Eu sabia que no Natal As famílias se reuniam Tinha música Tinha ruído Tinha comida Tinha tudo Eu sempre soube disso E eu sempre quis ter isso No fundo, no fundo, no fundo Aquela menina agressiva Aquela menina que rejeitava tudo Era carente de tudo, né? No fundo ela precisava de tudo E aí eu fui Noite de Natal Minha mãe drogada em cima de uma cama Meu pai no prostíbulo Com as mulheres que ele levou E eu fui Os primeiros momentos naquela casa Foram momentos de euforia Luzes, enfeites Bolas coloridas Mesa farta Presente E eu fiquei igual criança no circo Mesmo que não era nada meu Mas eu estava vivendo ali Só que à medida que foi passando o tempo Eu caí em mim É como E eu sei que era diabólico aquilo É como se uma avó dissesse para mim Você é uma farsa Você não tem nada disso Isso é peixe fora d'água Isso aqui não é para você Você nunca teve isso Porque isso não é para você Vai embora Vai embora para casa E eu fui Eu cheguei para o meu irmão Ele quatro anos mais novo do que eu Eu com quatorze Ele com dez Falei eu vou embora Ele falou eu não quero ir Você fica Eu vou embora Eu estou com muita dor de cabeça Eu preciso ir embora E eu saí sem avisar A dona da casa E nem a menina que me convidou Porque eu tinha uma independência de vida Nunca ninguém cuidou de mim Nunca ninguém perguntou Onde você vai O que você vai fazer Nunca Eu era dona do meu nariz arrebitado Ninguém Ninguém se metia comigo Eu fazia o que eu queria A hora que me dava na telha E eu fui Fui embora para casa Cidade pequena Ruas estreitas Do lado direito Do lado esquerdo Famílias Música de Natal O Gingobel O Gingobel Cidade do interior Pratica isso E à medida que eu fui andando Aquela voz me atormentava Está vendo? Família é isso Você não tem família Família é isso Tem a criança sentada no colo do pai ali Que dia que você sentou no colo do seu pai? Olha lá A criança com presente Quando que você ganhou presente? Você teve que ir para o lixo Para comprar as coisas para você E foi me dando uma tristeza Um desespero No fim eu já estava quase correndo Quando eu cheguei em casa Eu fui, levei a chave Quando eu cheguei em casa Abri a porta Que eu entrei Eu vi uma luz No meu quarto Mas isso não me chamou a atenção O que chamou a atenção Foram ruídos De voz de homem E voz de mulher E eu pensei Meu pai e minha mãe estão juntos Meu pai está em casa Ele está conversando com a minha mãe E eu corri para o quarto deles Porque eu falei Pela primeira vez Eles estão juntos No dia de Natal E eu cheguei no quarto A minha mãe estava dormindo Muito pesado o sono Minha mãe roncava muito Ela dormia de barriga para cima E roncava muito Porque dormia muito drogada E eu falei Se não é meu pai e minha mãe Que está conversando Quem está conversando? Voltei para a sala Aí eu atinei Para a luz acesa No meu quarto Carina Eu não precisava abrir aquela porta Para saber o que tinha ali Eu não precisava abrir Eu sabia que era o meu pai Com a prostituta O tempo todo Veio a minha memória É isso Ele só deita com prostituta Ele trouxe uma para dentro de casa Jesus Ele trouxe uma E está no meu quarto Com essa mulher E eu corri para a cozinha Peguei uma faca Um facão Voltei Quando eu bati a mão na porta Que eles me viram Eles estavam sentados Na minha cama Conversando Pelados Quando eles me viram A mulher levou um susto Porque meu pai nunca esperava Que eu ia voltar para casa Ela levou um susto Ela se enrolou no lençol Saiu correndo Puxando as roupas dela E eu não queria matar ela Eu queria matar o meu pai Meu pai vestiu a cueca só E saiu puxando a roupa dele E eu querendo dar a facada E querendo dar Ele segurou na minha mão E eu dava a facada no ar E eu dava chute embaixo E eu gritava Eu acho que foi a gota d'água De explodir tudo aquilo Que estava guardado Tantos anos 14 anos ali E eu comecei a gritar Você não vale nada Você destruiu a sua família Você não respeita Nem a cama da sua filha E quando eu gritei Minha mãe acordou Quando ela acordou Que ela veio para a sala Estava meu pai Só de cueca A calça A camisa no chão Eu dando Murro no ar Com aquela faca Ele segurando meu braço Eu dando chute por baixo Ele é um homem alto Era um homem alto Então eu não conseguia Chegar nele Mas os meus gritos Chegaram na vizinhança toda Noite de Natal Todo mundo acordado Sim 24 de dezembro E a mulher já tinha ido embora Fugiu Foi embora E quando a minha mãe acordou Que a minha mãe veio para a sala Eu comecei a xingar A minha mãe também Eu fazia afronta Para ele Para ela Para ele Para ela E eu falava para ela É porque você só dorme É porque você só dorme Que ele traz uma prostituta Para dentro de casa E você nem vê Quantas vezes ele deve ter trazido E você nunca viu E eu falava para ele Eu falava para ela E com raiva dele Eu abri o bico E contei do abuso sexual Contei com detalhes Eu falei Enquanto você estava no meio Da perna da prostituta Sabe o que um homem Como você Estava fazendo comigo E comecei a falar E eu comecei a falar E eu comecei a gritar E eu vomitei Aquele tudo Meu Deus Não dá para repetir Não dá para repetir Porque só de falar Dá vergonha Mas eu sei Eu não sei quanto tempo Aquilo durou Mas eu sei Que quando eu fui me acalmando Que eu olhei em volta A sala estava cheia de gente E aquilo tocou O teu pai de alguma forma Ou não Não Ele só queria se defender Ele estava preocupado Com aquela faca Que fosse pegar no olho dele No pescoço dele E a minha mãe só gritava Para Tânia Para Tânia Quando eu parei Que eu olhei em volta A vizinha da direita A vizinha da esquerda A vizinha da frente As crianças da vizinha O marido da vizinha Os convidados das vizinhas Eu falei O que eu acabei de fazer O que ninguém sabia Da minha família Sabe agora O que ninguém sabia De mim Sabe agora Karina Você não tem A noção Do que significa Uma pessoa gritar Em alto e bom som Que ela foi abusada sexualmente De gritar isso Há 60 anos atrás Numa cidade desse tamanho Ninguém mais Vai querer andar comigo Ninguém mais Vai querer me convidar Para ir para a festa De Natal dela Na escola Se eu já era abusada Pela professora O que vão fazer comigo Na escola agora Acabou para mim Essa cidade está pior Do que a outra Porque agora Eu gritei Em alto e bom som O que eu sou Como é que eu vivo Larguei a faca Corri para o meu quarto E cortei os dois pulso Ai meu Deus Sério Naquele tempo E com as pessoas Na sala ainda Todo mundo na sala Todo mundo querendo Botar pano quente Correndo com a minha mãe Com o meu pai Meu pai vestindo roupa Naquele tempo Usavam um barbeador Que você montava A gilete Tinha o pinuzinho E você comprava Giletes inteiras Sim E eu tinha aquilo lá Que depilava a perna Com aquilo Abri Peguei aquela gilete Cortei os dois pulso Agora eu falo que E ficou lá Ninguém viu O que estava acontecendo Mesmo quando você não sabe Mesmo quando você não sabe Deus está por trás de tudo Né Aquela mulher Que me levou para a casa dela Que sabia Que eu era uma adolescente só Quando sentiu falta Cadê a menina Que você convidou Foi embora Como foi embora Porque ela como mãe Tinha cuidado da filha dela Como que a minha filha Vai para uma festa de família E sai sozinha Onde que está Certamente a mãe dela Vai vir pedir conta Para mim E aquela mulher Foi atrás de mim Foi na minha casa Quando aquela mulher chegou Ela chegou exatamente No momento Em que eu larguei a faca Corri para o quarto E ela foi atrás de mim Eu acabei de cortar os pulso Aquela mulher entrou no quarto E foi ela que me socorreu Não foi mãe Não foi pai Não foi vizinho Não foi ninguém Aquela mulher me arrastou Para um pronto-socorro Não conversou com ninguém Me enfiou embaixo do braço dela E me arrastou E eu fui lá Pronto-socorro Dia de Natal Está cheia de bêbado Vomitando Está cheia de gente Se agredindo Pessoas embriagadas Aquele lugar horroroso Mas me atenderam logo Com esse sangue escorrendo Eu não sei quanto tempo demorou Eu sei que quando eu voltei Para casa Que ela me deixou Ela entendeu tudo Quando ela voltou E me deixou em casa Minha mãe estava dormindo Deve ter tomado Uma overdose de remédio Meu pai sumiu Não sei para onde ele foi Meu irmão estava na festa Não tinha voltado ainda E eu passei o resto Daquela madrugada Sentada na minha cama Olhava para aqueles Curativos ali Olhava para o meu espelho Tinha uma penteadeirinha E eu mesmo falava para mim Você não vai dar para nada Você não presta para nada Nas mãos Você não presta Porque você está banada Tudo que o diabo me falava Eu repeti para mim Naquela madrugada Ninguém vai dar casa Para você limpar Louça para você lavar Você vai quebrar a louça Dos outros Você derruba tudo Que você tem na mão Você é burra Se você é burra Não adianta estudar Para que você vai voltar Para a escola Outra coisa Você é porca Quem que vai gostar De uma menina mal cheirosa Quem que vai gostar Então só tem uma solução Para você Vira uma prostituta Sabe por quê? Porque o seu pai Ama prostitutas Você não vive mendigando O amor do teu pai? Se você se tornar uma prostituta Você vai poder chegar para ele E falar Pai O senhor ama prostitutas Não ama Pode me amar Porque eu sou uma delas hoje Carina Eu passei o resto da noite Fazendo planos De me prostituir Fazendo planos de vingança Na verdade Hoje Cuidando de pessoas Eu digo a você Que essas garotas Que saem procurando peitos De 10, 20, 30 homens Elas Elas na verdade Estão procurando Um peito de pai Elas estão procurando Ouvir a batida Do coração Do pai Delas O colo Que nunca foi dado O abraço Que nunca foi oferecido E eu passei O resto da noite Fazendo planos De prostituição Eu vou me deitar Com a metade Dos homens Dessa cidade Que me quiserem Vou começar No ponto de táxi Construção Está cheio de homem E lugar de construção Depois que eu me deitar Com muitos deles Eu vou chegar Para o meu pai E vou dizer Pai O senhor ama prostituta Vocês não ama? Pode me amar Estou aqui Quatro dias Karina Isso foi 24 de dezembro Quatro dias Eu só pensava nisso De noite De noite De noite De noite De noite Minha mãe não tocou no assunto Não saí mais na porta Da minha casa Com vergonha Da vizinhança Seu pai não tinha voltado Sumiu Não voltou Não voltou No dia 28 de dezembro Eu enchi a cara Mas enchi a cara mesmo E fui para um lugar Que era um alojamento coletivo De funcionários Do Banco do Brasil Meu pai era o gerente E tinha funcionários solteiros Com 13 anos 14 anos 14 anos Meu pai era o gerente E tinha uma república De funcionários solteiros Que compartilharam um aluguel E moravam juntos Naquela casa Rapazes de outras cidades Que foram trabalhar lá E na minha Trama diabólica Eu pensei Eu vou começar por lá Lá tem uns 5 homens Eu vou me deitar Com os 5 Depois eu vou Para o ponto de táxi Depois eu vou Para o prédio Que está sendo construído E quando eu for Contar para o meu pai Eu vou dizer Sabe onde eu comecei? Com os seus funcionários Pode perguntar para eles Se eu não fui deles Como prostituta Porque o que eu queria Na verdade Tinha uma atenção deles Vingança Eu queria vingar Você me majugou A vida toda Você me feriu A vida toda Pois agora Eu vou começar A te ferir E eu fui Fui para aquela república Bêbada Eu não estava bêbada Eu estava trebada E cheguei lá E tinha um homem só Eu acho que Porque era entre Natal E Ano Novo O pessoal viajou Foi passar com a família E aquele rapaz Estava lá E eu pensei Eu começo com ele E Karina foi me inundando Uma tristeza Tão grande Tão grande Tão grande Tão grande Ele estava dormindo Ele não me viu entrar Cidade do interior As pessoas deixam Porta aberta Janela aberta E eu comecei a chorar Ao mesmo tempo Que eu queria entrar Nessa vida Eu também não queria Porque Não era isso Que o meu coração desejava O meu espírito Espírito vingativo Queria A minha rebelião Queria Mas a minha A minha alma de menina Não queria isso E eu comecei a chorar E aquele moço acordou Quando ele acordou Que ele me viu em pé No quarto Eu já estava desabotando a roupa Ele sentou na cama Ele falou Para agora Para agora Ele sabia o que tinha acontecido A cidade inteira sabia Eu estou falando Estou falando de uma cidade Pequena demais Sim Com pouquíssimos habitantes Onde todo mundo Sabe de tudo E a maledicência É mais A volumada Menor a cidade Maior a língua do povo Não é? Dos que falam mal Claro E eu sabia Que ele sabia E ele sabia O que tinha acontecido comigo E ele começou a falar comigo Deixa eu te dizer uma coisa Se você fizer O que você está pensando Em fazer Era Deus que estava mostrando Para ele Você vai destruir sua vida Você vai ficar pior Do que eles Eu sei que você está assim Pelo que seus pais fizeram Mas para com isso Tem solução para isso Tem solução Porque Deus existe E eu comecei a blasfemar Porque Deus para mim Era a pior coisa Que podia existir E ele falou Eu vou te levar para casa Vamos embora para casa Sai daqui agora E era uma voz de comando Tão segura Mas o que mais me impressionou E hoje eu falo Sem medo de errar O que que tinha Naquele homem De diferente Porque se eu tinha Nove anos de idade Era uma menina O corpo em formação ainda Mal saindo os seios E um homem Fez o que quis Contra a minha vontade Me machucou Me magoou Me ofendeu Me feriu Por que que agora Esse moço Que eu estou me oferecendo Tão bonitinha Que eu sou Por que que ele não quer Por que que ele não quer O que que ele tem O que que ele tem Que ele não quer Porque era simples Era só ele fazer E pronto Mas ele me convenceu Para casa E eu muito bêbada Muito dominada Também pelo álcool Eu fui para casa Ele ficou me esperando No portão Para ver eu entrar Toma um banho e deita Toma um banho e vai deitar Vai dormir E aí Karina Eu acordei Muitas horas depois E aquele moço Estava lá Aí ele ficou te esperando Do lado de fora Ele não entrou Ele falou Eu fiquei aqui Para ter certeza Que você não ia sair Outra vez E aí começou a conversar Comigo Eu mais sobra Mais sobra Resumindo a história Três meses Aquele moço Ia duas, três vezes Por dia Conversar comigo Três vezes Por dia Ele ia lá Ele ia na hora Que ele chegava No banco Cumprimentava Dava uma palavra No intervalo do almoço E no fim do dia E aquele homem Começou a falar comigo De um jeito Que nunca ninguém Tinha falado Me respeitando Já falava de Deus Sim, desde o primeiro minuto Me tratando com dignidade Mostrou para mim Uma pessoa Que eu nunca imaginei Que existia gente Daquele jeito Porque tudo que eu conhecia Ao meu redor Eram destrutivos Eram tóxicos Porque o diabo Não brinca não, Karina Quando ele quer circular Uma pessoa E levá-la para o fundo do abismo Ele trabalha com todos Que ele pode trabalhar Em volta dele Trabalha com mãe Que amaldiçoa Com pai Que abusa Faz de tudo E aí Ele me ganhou para Jesus Chegou um dia Ele me convenceu Que eu tinha que entregar Minha vida para Jesus Que o Deus Que eu tinha raiva Não era o Deus verdadeiro O Deus verdadeiro Entregou o filho dele Por amor a mim Enfim Me deu o plano de salvação E o Espírito Santo Me convenceu E me ganhou para Jesus Aí eu falo assim Primeiro ele me ganhou para Jesus Mas como ele não era boba Ele me ganhou para ele também Eu brinco Eu falo Se eu sou bonitinha hoje Com 74 Imagina com 14 Toda arrumadinha Toda magrinha Uma fupurinha É Linda E aí eu me caso Com esse homem Me caso com esse homem Vou-me embora Da cidade Sou mãe E eu continuava dizendo Eu sou burra Não vou dar para nada Não Tânia Você não é burra Você é uma das mentes Mais brilhantes Que eu conheci Você fala bem Você guarda tudo Você tem uma capacidade De explicar as coisas Tão bem Não Tânia Você deve estudar Vai para a escola Volta para a escola Aí nossa filha Simone Já tinha nascido Ele me matriculou No ginásio Ginásio numa cidade pequenininha Janela de vidro Eu ficava dentro da sala de aula Ele saia do banco Nós não tínhamos recursos Para ter empregados Eu ficava cuidando da filha O dia todo Cuidando da casa Cuidando da comida Mas quando ele chegava do trabalho Ele falava Agora eu cuido dela Você vai para a escola E eu fui para a escola noturna Fiz o ginásio Aquele tempo Era o ginásio Hoje ensino fundamental A primeira parte Quando eu terminei o ginásio Ele falou Está vendo? Você é capaz de terminar alguma coisa Porque eu dizia Eu não sou capaz de terminar nada Nada que eu começo Eu termino Nada certo na minha vida Não é verdade Não é verdade Quando eu terminei o ginásio Ele falou Viu? Você terminou o ginásio Muito bem Aí eu estava grávida Do segundo filho Depois que terminou o ginásio Tem seis anos de diferença Entre um filho e outro Você já entendia A presença de Deus E a figura de Deus? Sim Ou você só via nele? Não Essa referência Não Ele foi um instrumento de Deus Para me ensinar muitas coisas Karina E a principal delas Foi ensinar o perdão Para os meus pais Ele me ensinou A perdoar os meus pais Ele me mostrou Que meus pais eram vítimas E que eles mereciam o perdão Como eu merecia o perdão De Deus Ele nunca abriu a boca Para falar uma palavra Contra meus pais Quando eu falava Ele me corrigia Ele dizia Não Tânia Não fale assim Homem de princípios Criado no evangelho Criado em famílias cristãs Família cristãs E aí Quando eu terminei o ginásio Eu estava filha da vida Porque eu não era burra Eu consegui terminar o ginásio Mas eu dizia assim Quando eu contava para ele As afrontas que eu sofri na escola Eu dizia para ele Se um dia eu fosse professora Eu ia cuidar muito bem Dos meus alunos Se eu tivesse um aluno Que tivesse sinais de problemas Eu ia procurar saber Como é a história dele Aí um dia ele chegou em casa Feliz da vida Sorriso de orelha a orelha E ele disse Tânia Sabe o que acaba de ser criado Na cidade vizinha? O curso normal Magistério Vão formar professoras Aqui na região Que tal você fazer o normal E ter um diploma E ser professora? E eu estava grávida De novo ele disse Leva a barriga para a escola E eu falei Eu estou grávida Eu vou estudar grávida Leva a barriga para a escola E eu fiz o normal E eu fui professora E eu fui ensinar Oito anos Ensinando Já morávamos em outra cidade No estado De Mato Grosso No norte de Mato Grosso Naquele tempo era só Mato Grosso Um dia ele chegou do banco Ele já estava bem alto Na carreira dele E ele falou Tânia nós vamos embora Para onde? Para o Rio de Janeiro O que nós vamos fazer No Rio de Janeiro? Você vai estudar Aqui não tem uma faculdade Aqui não tem um curso superior É um desperdício Tânia Você não fazer um curso superior E fomos para o Rio de Janeiro Muitas dificuldades Muita coisa Eu desafio o pessoal A ver o testemunho todo Lá no Youtube Até que um dia Eu desistindo De procurar emprego No Rio de Janeiro Como professora Porta nenhuma se abria A experiência que eu tinha De professora De oito anos Era Mato Grosso Rio de Janeiro É totalmente diferente Até que um dia Uma mulher muito sincera Falou para mim Com diploma de normal Só Sem um curso superior Sem fazer um curso De pedagogia De administração escolar Só dá para você ser merendeira Da escola Ou faxineira E aí eu pensei Mas como que eu vou fazer Um curso superior Se eu não estou trabalhando Só com o salário Do meu marido Nesse tempo Meu pai foi embora Nunca mais voltou Nós sustentávamos A minha mãe O meu irmão Meu irmão Por causa do uso de drogas Enlouqueceu Ele teve um surto esquizofrênico Por causa do uso de LSD Nunca mais voltou ao normal E o dinheiro Não dava para nada Rio de Janeiro Tudo caro Eu falei Eu preciso trabalhar Para depois eu fazer Um curso superior Um dia eu abro O Jornal do Brasil Tinha dois jornais importantes O Clube Jornal do Brasil Estava lá na página do MEI Um edital de concurso público Para o Banco Central do Brasil Eu falei Vou fazer esse negócio Não sei o que faz Dentro do Banco Central Não sei nada sobre banco Mas é ensino médio E normal ensino médio Eu vou fazer E quando eu Cheguei no Rio de Janeiro Carina Eu já cheguei transformada Espírito de vingança Já foi embora Espírito de ódio Já foi embora E eu fui atrás Da família do meu pai Eles moravam no Rio de Janeiro Você chegou a fazer Algum processo de libertação Nesse período Ou foi algo natural Natural Foi natural Meu marido ajudou muito Mas o Espírito Santo Trabalhou muito E aí eu fui procurar A família do meu pai Meus primos Que moravam no Rio de Janeiro Minha avó já tinha morrido Alguns tios já tinham morrido E eu fui atrás de um primo E esse primo Foi receptivo Quando você quer criar Um relacionamento Ou restaurar Você pode fazer Uma ponte Onde você faz um pedaço E o outro faz outro pedaço Mas você pode fazer A ponte sozinha E chegar lá E eu cheguei Fui lá Estendi a mão Eu quero ter Relacionamento com vocês São meus primos Eu entendo Que vocês tenham deixado De relacionar Porque nossa família Era muito doida Mas vamos começar Do zero A nossa geração Começa do zero E esse primo Começou a se conectar Comigo E aí quando eu vi O concurso público Para o Banco Central do Brasil Eu falei Eu preciso me inscrever Mas é lá Não sei aonde Naquele tempo Eu não tinha ainda Muita habilidade Para andar no Rio de Janeiro E eu liguei para o Augusto Telefone fixo Só naquele tempo Augusto era o primo Augusto eu preciso de você Eu pago o seu combustível Me leva em tal lugar Que eu vou fazer Inscrição para concurso Levo Claro que eu levo Daqui a pouco Passa o carro lá em casa E Augusto chega E no caminho Ele fala Onde é em tal lugar Ele falou Eu não escutei falar Que vai ter concurso Para o magistério Eu falei Não, não Não é para o magistério E para que que é? É para o Banco Central do Brasil Ele quase bateu o carro Banco Central do Brasil Tânia Você enlouqueceu Não joga seu dinheiro fora Não vai fazer inscrição Tânia Banco Central É o banco dos bancos Todo mundo que trabalha Em tudo que é banco Quer entrar para o Banco Central Todo mundo vai fazer Você sabe economia? Não Administração? Não Educação financeira? Não Gestão financeira? Não Você acha que você vai passar No concurso do Banco Central do Brasil? Tânia Todo mundo que está desempregado Que é engenheiro Que é médico Vai fazer esse concurso Você tem normal Tânia Cai na real Você não vai passar Só que a minha autoestima Já estava curada Eu já tinha aprendido A saber que eu não sou Que dizem que eu sou Eu sou o que Deus quer que eu seja E eu falei para ele Augusto Se Deus quiser Eu vou passar Se ele não quiser Eu não vou passar E eu passei Eu passei naquele concurso Muitos candidatos No Brasil inteiro E de repente Eu sou funcionária Do Banco Central do Brasil Quando eu entrei Pela primeira vez no banco Você bota o pé na porta Aquela porta de vidro abre assim A menina do lixo Já que dá Eu falei Gente Cheguei Onde que Deus me colocou? Cheguei chegando Onde que Deus me colocou? Feliz da vida No banco Eu entrei na carreira Mais subalterna Auxiliar de serviços administrativos Descobri níveis Dentro do banco Que tinha que passar Por concurso Para os níveis E eu fui fazendo E fui passando Fui fazendo E fui passando Descobri no banco O banco central Que a melhor carreira Era de advogado O advogado do banco central Podia fazer plantão De quatro horas E levar serviço Para casa É tudo o que eu quero Só quatro horas No banco E depois trabalhar em casa Com os filhos por perto Eu me propus A fazer diferente Do que os meus pais fizeram É uma mentira Do diabo Dizer que você não pode Dar o que não recebeu Pode sim Com Jesus Você pode dar Tudo o que você não recebeu Tudo Eu vou ser a melhor Mãe do mundo Eu vou ser a mais cuidadosa E eu quero ser advogada Do banco E agora Para ser advogada Do banco Tem que fazer direito Tem que estudar direito E aí Tem que fazer Vestibular Passar para direito Fazer cinco anos De faculdade Para depois fazer concurso Virar advogada do banco Vamos lá Eu topo Liguei para o Augusto Fiz a minha inscrição No vestibular Naquele tempo Tinha um vestibular único Chamava-se Esse Gran Rio Você escolhia duas opções E fazia um único vestibular Podia passar na primeira Ou não E passar na segunda E eu liguei para o Augusto Augusto era advogada Esse primo Augusto Eu tenho uma novidade Não quero mais fazer Pedagogia Não quero mais fazer Admissão escolar Porque a gente conversava Sobre isso Eu vou fazer direito Eu quero ser advogada Do banco central É a melhor carreira Dentro do banco Legal Tânia Legal Ele disse E vai ter vestibular Eu falei Já sei Já até me inscrevi E para qual faculdade Você se inscreveu Para as duas quais Eu falei Só para uma Eu escolhi a UERJ Que é a Universidade Do Estado do Rio de Janeiro Porque é de graça Porque fica no meio Do caminho Entre Madureira E o banco central Onde eu trabalho A cidade que eu moro O bairro que eu moro E o lugar onde eu trabalho E é de graça E eu me inscrevi Para a UERJ De manhã Porque eu não quero Estudar à noite Eu quero trabalhar Do meio dia às seis E quero vir para casa Cuidar dos meus filhos E só serve para mim De manhã Ele falou Agora você enlouqueceu Tânia Presta atenção Vê se te enxerga Menina O UERJ de manhã É o filé minhô Do curso de direito No Rio de Janeiro Você sabe Quem que passa Para a UERJ de manhã Tem esse dono São Bento Santo Antônio Santo Inácio Começou a falar Lá mesmo que eu vou passar E começou a falar As melhores escolas Do Rio de Janeiro Outra coisa É quem fez cursinho Pré-vestibular GPS Não sei o que Não sei o que Começou a falar Os cursinhos lá Vai lá na UERJ Olha o estacionamento Você vai ver os carrões Que tem lá Lá só tem filhinho De papai Você perdeu Você devia ter feito Descrição para uma faculdade Particular Você ia passar E eu falei para ele Olha o negócio É o seguinte Augusto Eu também sou filhinha De papai Papai do céu E se ele quiser Eu vou passar É beleza E passei Passei Olha ele Inacreditável No dia daquele vestibular Tinha sentado Na minha frente Um japonês Que escrevia Escrevia Fazia os cálculos Da química Da física Que eu não sabia Nada de física E química Papai mandou Bater nesse daqui E papai mandou Fazer o que era certo E eu passei Uau De repente Eu estou fazendo Direito na UERJ Era muito engraçado Porque tinha figurões Que eram professores Da UERJ Era o filé mignon Eu lembro Que tinha um professor O nome dele Ele era muito 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 bom Professor de Direito Penal Heleno Cláudio Fragoso Os livros De Direito Penal Deles são fabulosos A primeira aula A aula inaugural Dele na minha turma Foi dele E ele encostou na mesa Ele falou Olha, vocês vão ser A elite dos advogados No Brasil Porque aqui tem gente Que vem sendo preparado Desde a pré escola Para ser advogada Aqui não tem pessoa Que mora Em lugares de dificuldade Que carrega marmita Na bolsa Que não tem tempo Para estudar Que tem que cuidar De criança em casa E você só ouvindo E eu com a marmita Na boca Porque eu fazia de manhã Corria, corria, corria Pegava o trem da central Tinha que entrar no banco Meio dia e meia E a aula encerrava Meio dia e meia Eu saia antes de terminar a aula E chegava lá E não podia comer a marmita Quando chegava Eu tinha que comer a marmita No intervalo do lanche da tarde Duas e meia Intervalo de quinze minutos A marmita já estava velha O macarrão já estava azedo Mas era o que tinha Para que ele tinha Você só visualizando a marmita E eu encolhida Pensando Ele não sabe Quem está aqui Eu sou tudo isso Que ele falou Que não podia estar aqui Mas resumindo a história Cinco anos De muita luta Muita luta Quando eu vejo hoje Os jovens Achando tão difícil Pegar um trem Um metrô E ir para uma faculdade Karina Eu acordava madrugada Para fazer a marmita Madrugada Para sair de casa Com a marmita na bolsa Pegava o trem da central Morava em Madureira Porque eu descobri Que de ônibus Eu ia ficar apertada Uma hora e vinte De trem Eu ficava apertada Vinte minutos só Eu prefiro ficar apertada Vinte minutos Eu baixinha Aqueles homens enormes De pendurados E pulando Por cima da gente Aí chegava Na faculdade Saia da faculdade Correndo para o banco O sapato de salto As bijuterias Já é tudo dentro da bolsa Porque para correr Do trem da central A central do Brasil Até a avenida Presidente Vargas Onde ficava o prédio Banco Central Era uma carreira De quinze minutos De tênis Chegava lá Jogava água no rosto Tirava a blusa Que eu estava A blusa que eu ia trabalhar Estava na bolsa A marmita Botava lá Para esquentar Na hora certa Não tinha dinheiro Para comprar livro Eu estudava na biblioteca Do Banco do Brasil Que tem no Rio de Janeiro Excelente biblioteca Não foram fáceis Esses cinco anos Não vou mentir Para você que foram Não Foram muito difíceis Filho Não estudava Quando chegava em casa Porque os filhos Precisavam de mim Só depois que eles dormiam Então eu dormia muito tarde Acordava muito cedo Eu falo Dormia para os fracos Quem anda comigo Não sabe Eu comecei a dizer isso Há muitos anos atrás Dormia às vezes Duas horas e meia Três horas e meia Por noite Aí final de semana Compensava O que não dormiu Ficava com aquele Banco de horas Em déficit de sono Mas Meu marido Foi tudo de bom Ponto com Meu marido ajudou muito Ele fazia o que Eu não podia fazer Ir para o mercado Levar a criança para a escola Trazer a criança da escola O tempo todo Ele foi esse suporte Te motivava E me motivando E me motivando Terminou o curso de direito Agora eu posso ser Advogada do Banco Central Só que não é automático Tem que ter concurso Para advogado Oito meses depois Que eu terminei Minha faculdade Abriu o concurso Para advogado do banco Tinha três vagas Só três E tinha gente Do Brasil inteiro Concorrendo Não apenas os funcionários Do banco Mas gente do Brasil inteiro E eu falei Deus Eu preciso passar Eu preciso passar bem Porque senão Não vai adiantar E passei 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 no concurso Para advogado do Banco Central Do Brasil Nossa Comecei a advogar No Rio de Janeiro A menina do lixo Já que dá o ano Agora é Advogada do Banco Central Assessora jurídica Da diretoria Da área bancária Chique demais Gente Aquilo para mim Era o máximo Do máximo Do máximo Coisa que eu não podia sonhar Não podia imaginar Não podia pensar Que isso aconteceria Mas lutou por isso Pois é Aí Um dia Como advogada do banco Eu vou Numa conferência De bancos No Rio de Janeiro Vou representando O Banco Central E tinha uma juíza Uma juíza federal Crente Uma juíza Uma mulher cristã Que foi palestrante Na conferência Vem falar sobre relação De funcionários Com o banco Mas ela era uma mulher cristã Eu vi nas entrelinhas Que ela era uma mulher de Deus Convidei ela Para ficar no Rio de Janeiro No final de semana Ela veio de Recife Para dar só a palestra Na sexta-feira E voltar para Recife Vamos mudar o seu voo Eu vou lhe hospedar Fica comigo Vou lhe levar para passear No Rio de Janeiro E ela ficou E naqueles dois dias O sábado e o domingo Conversamos muito Muito E eu comecei a admirá-la E eu comecei a ter Desejo no coração De um dia Quem sabe Se Deus tivesse me permitido Ser como ela Eu sei que ela foi embora O nome dela é Maria Conceição Fernandes Sarinho Se ela me ouvir Ela vai saber E a Maria Conceição Foi embora Até que Três meses depois Eu recebo um envelope Pardo Na minha mesa Lá no meu gabinete Era ela O destinado era eu O emissor era ela E o que tinha dentro Daquele envelope Uma página do diário oficial Concurso público Para juiz No Rio de Janeiro E quando eu li aquilo ali Eu não entendi muito bem Por que ela me mandou isso Mas ela botou Um cartãozinho Grampiado Por que não tentar? Ela me fez uma pergunta Por que não tentar? Quando eu vi aquilo ali Eu fechei logo Não queria que ninguém Visse aquilo ali Tinha outros Outros advogados Comigo na sala Eu pensei Gente, que loucura Essa mulher está me desafiando Para fazer concurso Para juiz Nessa altura do campeonato Eu já não tenho mais idade Para isso O tempo passou Tudo meu foi invertido Na vida Eu sou mãe Eu sou vó Já nasceu Gabriela Minha primeira neta Ai, se fosse num tempo Que a minha vida Pudesse ser só para estudar É tão difícil Passar num concurso Eu pensando É tão difícil Passar num concurso Para juiz Todos os ramos do direito Tem gente que tenta concurso Doze anos Não passa Tem gente que desiste Fala no Brasil inteiro Não passa Juiz federal Justiça do trabalho Justiça federal E eu levei aquele envelope Para casa Não falei nada Para ninguém Cheguei em casa Falei Otto, olha isso aqui Olha o desafio Que a doutora Maria Conceição Me fez Já imaginou Fazer concurso Para juiz Nessa altura do campeonato Aí eu verbalizei Tudo aquilo que eu pensei Não verbalizei Na hora que abri o envelope Quando eu comecei a falar Ele começou a olhar para mim Com um sorriso no rosto Ele é lindo Ele tem um sorriso lindo no rosto Ele olhou para mim Com um sorriso no rosto Quando eu terminei de falar Ele falou para mim E por que não tentar? Por que você não vai tentar? Aceita o desafio? E eu aceitei Eu fiz a inscrição Carina, eu passei no primeiro concurso Que eu fiz Gente Passei Passei com louvores Passei bem demais Concurso para juiz Começa com milhares de candidatos Termina com nove aprovados Nossa E eu passei Que coisa Primeira vez, Carina Que eu entro na Avenida Rio Branco Primeiro Presidente Vargas Depois Rio Branco No meu carro Para ir para o tribunal Primeira vez que eu entro Naquele lugar Eu penso Deus O que o Senhor fez? O que o Senhor fez Infinitamente mais Do que a gente pede? Eu penso Se aparecesse um anjo de Deus Lá no lixo de aquedauana E falasse para mim Que isso ia acontecer Eu ia falar Isso não pode É impossível É impossível Eu sou um improvável Nesse mundo Isso não é para mim Mas o Senhor já sabia Todos os meus dias O Senhor já tinha deseado O dia que um filho teu Ia me encontrar Ia me tirar da beira do abismo Ia me apresentar ao Senhor Ia me falar de perdão Ia me falar de transformação Ia me animar Ia dizer que eu posso Todas as coisas Quando o Senhor está comigo Aquela Avenida, Carina Eu andei muitas vezes A pé nela Procurando emprego Quando eu cheguei no Rio de Janeiro O dinheiro que eu tinha no bolso Dava para comprar Dois pastéis E um caldo de cana só E eu andava o dia inteiro Para a hora que eu não aguentasse Mais de fome Parar Numa pastelaria Comprar dois pastéis E beber um caldo de cana E nenhuma porta Se abria Toda a porta de emprego Que eu batia Você não tem qualificação Não dá Não é para você Você não tem curso superior Não é para você Não é para você Não é para você Hoje eu agradeço a Deus Até aquelas portas Que se fecharam Porque talvez Se uma delas Tivesse sido aberta Você não estaria hoje Onde você está O desafio teria acabado ali Eu agradeço a Deus Por tudo, Carina Por tudo, por tudo Por tudo, por tudo Eu agradeço a Deus Até pelo sofrimento Da infância Porque me faz Ter estrutura emocional Para ajudar a pessoa O meu ministério hoje Cura e libertação Você está vendo Pessoas que andam comigo Minhas discípulas Hoje eu tenho Uma equipe, Carina De mais de 70 pastores Que eu lidero Que trabalham curando E atendendo pessoas Os seminários que eu faço Recebem gente do Brasil E fora do Brasil Que vem em busca de cura Vem em busca de ajuda Pessoas que não acreditam mais Que podem chegar a lugar nenhum Que são levantadas Pessoas que já tentaram Suicídio E acharam que o fim Já tinha chegado Hoje estão constituindo Família Tem filhos E eu digo a você Que tudo Absolutamente tudo Que houve com a permissão De Deus Por causa dos pecados Dos meus pais Tudo serviu Para alguma coisa Tudo Tudo serviu Eu hoje tenho Estrutura emocional Espiritual Para cuidar de pessoas Porque tudo isso Me fez forte Me ensinou Me ajudou Eu tenho surpresas Fabulosas Que me acontecem Às vezes eu estou Num evento Chega uma pessoa E fala assim Olha tem uma juíza Aí Ela é a juíza Da vara de infância E juventude E ela quer conversar Com a senhora Ela pode entrar aqui Porque geralmente as pessoas Blindam a gente Nos eventos Eu falo pode Traz ela aqui É aquela mulher Entra e chora E ela fala Sabe por que eu voltei a estudar Por causa do seu testemunho Porque eu não acreditava mais Que eu ia conseguir Chegar a lugar nenhum Sabe por que eu fiz concurso Por causa do seu testemunho Aí você chega Noutro lugar Aquela mulher linda Cheia de brilho Vem chorando E te abraça E você pensa É alguém Que foi abusada sexualmente E foi tratada pelo vídeo Mas não foi Ela fala Sabe quem que eu sou Eu sou a mulher Que era prostituta Que tirava os pais Das crianças de casa Mas quando eu vi seu vídeo Eu me converti Eu mudei de vida Eu fui transformada E você vê histórias Que são mudadas Em diferentes cenários Em diferentes situações Tudo por causa da história E de juíza pastora Como foi Aí é uma história Aí é uma história Dentro da história Gente Então Karina Eu falo que Deus Me fez juíza Para entender O mundo espiritual Porque o mundo espiritual É legal Ele não é legal De joia Ele é legal De leis O mundo espiritual Trabalha dentro de leis Ele não trabalha Dentro de Misticismo Como as pessoas pensam Nos meus seminários Eu explico o mundo espiritual Com base legal Sim Então eu já estava Às vésperas de ir para um tribunal Faltava três meses Para uma promoção Quando Deus falou para mim Chega Você já sabe tudo o que precisa Para o que eu vou fazer Através de você agora Como você sentia que Deus falava com você Em momentos de oração Não Karina É muito claro para mim Houve um tempo na minha vida Que era meio confuso Eu não sabia se era meu pensamento Se era sentimento Se era emoção Mas hoje ele fala Como outra pessoa falando mesmo É uma voz que vem no meu interior Mas é Ele não diz assim Eu vou parar aqui Ele diz Você vai parar aqui É uma terceira pessoa falando comigo É uma terceira pessoa falando vai Ou falando não vai Mas eu oro muito pedindo isso a ele Eu falo que eu ando embaixo É intimidade mesmo Eu falo que eu ando embaixo da nuvem Se a nuvem vai eu vou junto Se a nuvem para eu pare E ele sabe que eu preciso Que ele fale comigo Ele sabe disso E aí como juíza Eu entendi o mundo espiritual Porque o mundo espiritual é legal Vou te dar um exemplo Do que eu estou falando Falamos de aborto Tem textos bíblicos Que falam sobre aborto? Não Você vai encontrar textos bíblicos Que falam sobre consequências espirituais Do aborto? Não Mas você vai encontrar um texto Em Deuteronômio 22.8 Que diz assim Quando edificares uma casa nova Faleares no terraço um parapeito Para que nela não ponhas culpa de sangue Se alguém de algum modo cair dela Vou repetir Quando edificares uma casa nova Faleares no terraço um parapeito Para que nela na casa não ponhas culpa de sangue Se alguém de algum modo cair dela Quando eu bati o olho nesse texto Eu falei A pessoa constrói uma casa Faz um prédio Faz um terraço Não faz um parapeito Uma criança sobe Vai brincar lá em cima Cai e morre Tem derramamento de sangue Naquela casa Culpa de sangue Não é mancha de sangue Mancha É visível É natural É limpável Com detergente Com sabão Com água sanitária Deus não está falando Que a casa Onde teve o derramamento de sangue Por não querer que seja derramado Essa casa fica com culpa E como em direito Você analisa a culpa Culpa é um elemento subjetivo É invisível A culpa Não é visível por ninguém Você pode ter culpa De ter feito alguma coisa E olhar para você E não Não notar isso Então não é mancha de sangue Que fica na casa É culpa De sangue Espera aí Na bíblia está escrito Que casa Pode ser construção civil E aí nesse versículo É construção civil Na bíblia diz que Casa pode ser família Crê no Senhor Jesus Será salvo Tu e a tua casa E aí a família E na bíblia está escrito Que casa pode ser corpo Corpo Morada de Deus Casa de Deus Sois templo Do Espírito Santo Então se uma casa Construção civil Feita de tijolo De concreto E de cimento Fica com uma culpa De sangue Que é algo espiritual É um elemento subjetivo Invisível O que que acontece No corpo De uma pessoa Que derrama sangue Dentro dela Não por culpa Mas por dolo Qual é a diferença Entre culpa e dolo Eu preciso saber Como juíza Quando que um crime É punível Com penas mais duras Quando ele é Doloso Um crime é punido Com penas mais brandas Quando ele é Culposo Por que? Porque na culpa Não tem o ato De vontade Não tem o ato Volitivo Não existe o nexo De causalidade Praticar os meios Para se obter o fim Não houve a premeditação Do crime Não houve a compra Da arma Não houve a tocaia No crime culposo Aconteceu Por negligência Por imprudência Ou por imperícia O cara foi negligente Construiu uma casa Fez um terraço Não fez um parapeito Foi imprudente A criança dele subiu Ele não deixou Ninguém cuidando Dessa criança Ele não foi junto Inadvertidamente A criança caiu E na culpa Não tem a vontade De ter o resultado E mesmo assim A casa fica manchada Pelo sangue No mundo espiritual A casa fica com culpa De sangue Então se eu quero matar Se é doloso Se tem a vontade De ter o resultado Se foi praticado os atos Para se obter o fim Se teve o nexo De causalidade Como que fica o sangue Dentro da casa É um homicídio Que eu pratico Porque eu quero matar E como que fica o sangue Dentro de mim No meu corpo Quando eu mato Dentro De mim Nossa A partir dali Eu comecei a ler Na bíblia Tudo sobre sangue Tudo que pode acontecer Com o sangue derramado E Deus foi construindo O ensino para mim Das consequências espirituais Do sangue derramado Pelo aborto Não é culpa É dolo Não é no chão É no corpo Muitas mulheres Estão morrendo de câncer Por causa disso Muitas mulheres Estão tendo De todo tipo De enfermidade As mais graves Acidentes frequentes Por causa disso Porque não tem culpa De sangue Tem dolo Por haver Matado o filho No ventre Então Conceitos jurídicos São inteiramente Aplicáveis No mundo espiritual O mundo espiritual É legal Quando você olha O mundo espiritual Dentro do princípio Da legalidade Você vai ver Que essa brincadeira De ficar expulsando Demônio só Não adianta nada Você expulsa Demônio Demônio volta Você expulsa Demônio Demônio volta Você expulsa Demônio Demônio volta O que expulsar É o pecado Que está dando legalidade O problema É qual foi a causa A prática Que houve Para que ele entrou Por que porta ele entrou Desde o Éden Deus fala O pecado jaz a porta A gente te cumpre E dominá-lo Nós estamos Numa sala fechada Aqui É o seu estúdio Tem uma porta Que conecta Com o lado de fora Você abre Pelo lado de dentro O mundo natural É como esse estúdio O mundo espiritual É o resto Do país Para o mundo natural Conectar-se com o mundo espiritual Você tem que abrir uma porta É você quem abre É você quem fecha A porta aberta pelo pecado Só pode ser fechada Pelo arrependimento E pela confissão O tempo não apaga No mundo espiritual Tempo e espaço não existem Tempo e espaço são leis da física No mundo espiritual Tudo é aqui e agora Está acontecendo agora Se não houver arrependimento E não houver confissão A porta está aberta E se ela está aberta Seres espirituais da maldade Entram por ela Com a permissão de Deus E esse é só um exemplo Onde que o direito entra Onde que entra o direito E quando essa porta É aberta por outro familiar Outra geração Confissão de pecados geracionais Está na Bíblia A resposta para tudo isso Está na Bíblia Tem três vídeos Karina Que eu dei o nome De quebrando paradigmas Sobre heranças espirituais Por que eu dei esse título Quebrando paradigmas Porque a teologia Que não tem abertura Para o mundo espiritual Que fica só na letra Ela nega a existência De heranças espirituais Mas do Gênesis ao Apocalipse Tem heranças espirituais Sim E na Bíblia tem como resolver isso No livro de Levíticos Se confessarem as vossas iniquidades E as iniquidades dos vossos pais Isso tem no Novo Testamento? Tem Mateus 23 Jesus fazendo O confronto com os fariseus Ele fala para os fariseus Desde o sangue do justo Abel Até o sangue de Zacarias Filho de Baraquias Que vocês mataram Entre o santuário e o altar Vai vir sobre esta geração Desde o sangue de Abel Desde o primeiro sangue derramado Até o sangue de Zacarias Que morreu 400 anos Antes de Jesus nascer Sim Jesus fala isso Quatro gerações anteriores Desde a primeira geração Vai vir sobre vocês Por quê? Porque ninguém nunca confessou Ninguém nunca acreditou Que precisa confessar Ninguém nunca renunciou a isso Na prática, Karina Nos seminários de cura e libertação Que fazemos Funciona Mas de uma forma tão eficaz isso Pessoas saem de leitos de morte Quando essa causa É resultante de heranças espirituais Eu falei para você E não terminei Vou concluir agora Somos abordados Por pais de crianças Que nascem com doenças gravíssimas Que não tem cura pela medicina E quando procuram ajuda Entendem que a prática do aborto A prática de outros pecados Abriu portas Para essa criança Estar sendo tocada agora Quando eles confessam o pecado Os pais confessam os pecados A criança é curada Quando os pais fecham a porta A criança sai do leito de morte Sai do leito de enfermidade Isso é uma realidade Todos os dias No nosso ministério São quase quatro décadas Karina Trabalhando com cura e libertação E se no caso A pessoa que precisa Ter essa libertação Ela própria não tem a consciência Ou não tem conhecimento De que foi algo De que há algo vindo De alguma herança familiar Então Karina Eu vou resumir para você O que ensino nos seminários Existem duas causas Que podem trazer portas abertas Uma é responsabilidade pessoal É o seu pecado A outra é herança espiritual Pecados relacionais Você não tem responsabilidade pessoal Não fez Não matou Não derramou sangue Não praticou aborto Mas está vendo sintomas O que são os sintomas? São sinais Que manifestam a existência De uma perseguição espiritual No mundo espiritual Mortes prematuras na família Acidentes frequentes Doenças graves Às vezes tudo a porta Na vida da pessoa Tudo Ela abre um negócio Não dá certo Três meses depois Está fechando as portas Começa um relacionamento Não dá certo Três meses depois Está fechando as portas Ou então Começa a ter aborto espontâneo Ela tem tudo Para gerar vida Mas já perdeu um filho Já perdeu dois Já perdeu três Não consegue gerar vida Tudo isso são sintomas Assim como E é fácil falar de sintomas Em tempo de covid Falta de paladar Falta de olfato Pode ser sintoma Febre Pode ser sintoma de covid O covid é um vírus Mas os sintomas Se manifestam De forma visível Então as heranças espirituais Elas têm sintomas Visíveis para nós Vamos dar um exemplo prático A família foi construída Foi construída um patrimônio familiar Com roubo Com furto Tudo que não devia ser A bíblia fala que Deus odeia A iniquidade do roubo Aí constrói um patrimônio Enriquecendo Usurpando direitos dos outros Nas heranças Fazendo tráficos Negócios de De ilicitude total E às vezes vai isso Como herança Para um filho E o que acontece Nas gerações futuras Perdas financeiras Negócios Que falem Nada dá certo Por quê? Porque espíritos roubadores Entraram na história familiar E o que eu faço? Eu sempre aconselho Quando fazemos o seminário Que é o SILC Seminário Intensivo De Libertação e Cura São cinco dias De imersão Na palavra de Deus Tocando nesses assuntos Orando com as pessoas Eu digo assim Oração não tem contraindicação Você não conhece Seus antepassados Mas está vendo sintomas Pode ter certeza Que tem alguma coisa lá atrás Vou pegar o exemplo do aborto Poucas vezes Uma mulher que pratica o aborto Chega em casa Reúne os filhos E fala Abortei Ela não faz isso Outra coisa Você vê aquela vovozinha Aquela santa vovozinha Você nem imagina Da cabeça branquinha Toda emprumadinha Você pensa que ela sempre Foi uma santa vovozinha Ela pode ter sido uma sirigaita E fez esse aborto do passado E ela não contou pra ninguém Tomou um chazinho Então Eu falo que oração Não tem contraindicação Se você está vendo sintomas Faz a oração Mas só a oração Dentro da própria casa Por exemplo Não consegue Pra algo mais forte Quando eu falo Desses três vídeos Eles são explicativos Do assunto Quebrando paradigmas Soberanças espirituais Eu passo Três dias Numa igreja Falando sobre esse assunto No último dia Eu faço oração Com todo mundo Porque oração Sem compreensão É reza Não funciona também Sem fé Não vai ter resultado Então é preciso que a pessoa Entenda E ela vai falar Meu Deus É isso que acontece comigo Agora eu estou vendo Em mim A resposta Daquilo que eu nunca Entendi que acontecia E quando você não sabe Vamos imaginar Que haja uma adoção Você é um filho adotivo Não sabe quem são Os pais biológicos Porque a herança É dos pais biológicos Você vai ter sintomas Mas e se eu não tenho sintomas? Eu falo que oração Não tem contraindicação No dia que fechamos Esse tema Eu oro por tudo Oro por tudo Que é tipo de herança Que existe E a pessoa pode orar Renunciando a herança Confessando o pecado geracional E confessando a herança Quando Daniel faz a confissão De pecados do seu povo Daniel estava 70 anos no cativeiro Ele não sabia bem A vida dos seus antepassados Ele confessa alguma coisa Não confessa outra Mas Deus viu a sinceridade No coração dele De romper as heranças E reconhecer Que os seus antepassados Fizeram o que era mal É isso que Deus precisa ver em nós Meus pais pecaram Contra o Senhor Fizeram o que era errado Não obedeceram a tua palavra Não se renderam aos teus preceitos Não cumpriram os teus ensinos E por conta disso Pecaram e constituíram Uma herança maligna E vem sobre os descendentes E eu sou descendente Mas eu reconheço O pecado deles Reconheço a herança E renuncio a ela Aí eu falo pra você Que o mundo espiritual é legal Vamos lá O mundo espiritual é legal Vamos imaginar uma pessoa Que seja muito trabalhadora Começa plantando uma roça de milho E Deus faz ele prosperar Daqui a pouco ele é o maior exportador De grãos do Brasil E ele tem dois filhos Que são malandos Não trabalham Não ajudam o pai Não querem nada com a voz do Brasil E esse pai morre deixando uma fortuna Porque ele construiu um patrimônio Com o trabalho dele Quem que herda o patrimônio dele? Quem que herda Quando ele morrer? Os filhos Os filhos A Bíblia diz Sois filhos Sois herdeiros Mas eles não fizeram nada Pra construir esse patrimônio Pastora É verdade Só que a herança Não decorre de fazer nada A herança decorre de ser filho É a mesma coisa É legitimidade De ser filho Muda o jogo O cara é safado Sem vergonha Traficando de armas Caça nica Usurpador de direito dos outros Constrói um patrimônio Lesando todo mundo O maior corrupto do Brasil Tem dois filhos santos Os meninos são de Deus Vão pra igreja Não aprovam os negócios do pai Querem que o pai se converta E o pai não se converte Morre Deixa um patrimônio Quem que herda o patrimônio? Os filhos Mas não fizeram nada de errado Vão ganhar o que foi construído Acontece que o direito de herança Decorre apenas do fato de ser filho Porque legalmente é assim O direito de herança Decorre da legitimidade Da filiação E é sucessivo Passa de pais pra filhos Mas isso só passaria Porque uma herança O filho só tem direito A partir da morte Do pai No mundo espiritual Cada prática gera uma herança Não precisa esperar a morte daquela pessoa Cada prática errada dos meus pais Gera uma herança pros filhos Cada prática gera uma herança E aí Como que você renunciaria A uma herança No mundo jurídico? Você não quer essa herança Essa herança Foi construída com sangue de famílias Porque o tráfico de drogas Destruiu muitas famílias Eu não quero mais O simples fato de você dizer Não quero Não te tira Do papel de herdeiro É filho herdeiro Eu não vou pegar Mas um filho seu pode pegar Porque o direito é sucessório Como é que isso corta Acaba no mundo jurídico? Você tem que renunciar Ao direito de herança E como que você renuncia Ao direito de herança? Você vai Monta um processo Que não é contencioso Não é briga de um com o outro É um processo voluntário Onde você se apresenta Como herdeiro de fulano de tal Apresenta a relação dos bens Certificado de cartório Com registro de imóveis Com tudo que tem Aqui está o rol dos bens Que eu renuncio Ao direito de herdar O juiz vai te chamar Vai pensar Essa moça enlouqueceu Porque ela não quer herdar Mas você vai confirmar Que está no exercício pleno Das suas faculdades mentais Sem pressão Livre, espontânea vontade E eu não quero a sedança Eu renuncio a ela Quando você renuncia Concorda o juiz Homologa Acabou Você não herda mais E não pode voltar atrás Renunciou Acabou Isso é irrevogável Não volta mais Exatamente assim No mundo espiritual Quando eu falo Deus me fez juíza Para entender o mundo espiritual O direito de herança É igualzinho A forma de transmitir A herança é igualzinho A forma de renunciar A herança é igualzinho O que a igreja fez Muito tempo, Karina O que muitos líderes fizeram Reunião para quebrar a herança Eu quebro Eu quebro Eu quebro Eu quebro Você não quebra nada A herança que te quebra Você renuncia ao direito de herança Você confessa a herança E renuncia a ela E assim você não tem mais direito a ela Acaba aí Então, filha Tudo isso É real Eu não estou falando para você De experiências Experiências incipientes Deixa eu te dizer Este mês Semana passada Nós realizamos A edição de número 70 Desse seminário intensivo De libertação e cura 70 vezes Nós reunimos pessoas Para ensinar E fazer o que fazemos Em todas essas edições Tem testemunhos fenomenais Extraordinários De como isso é real E contra fatos Não tem argumento Não tem argumento Muda a história de pessoas Muda a história de famílias Muda a história de gerações Como você sentiu que esse era o teu ministério Mais forte, né? Ah, querida Eu acho que até pela minha história pessoal Pela herança que eu recebi Qual foi o legado meu? O legado meu era duas raízes A minha árvore tinha duas raízes Meu pai e minha mãe A raiz do meu pai Era promiscuidade 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 Meu avô era um homem rico Ele tinha gado E ele vendia gado Seis meses ele trabalhava Seis meses ele ia para o Rio de Janeiro Para jogar no cassino da Urca Para se envolver com mulheres E o lado da minha mãe? Alcoolismo Meu avô tinha uma fazenda Construiu um alambique Os trabalhadores não trabalhavam de graça Mas compravam a cachaça no alambique No fim do mês não tinha salário para receber Porque devia tanta cachaça no armazém da fazenda Construiu um patrimônio levando vício para as pessoas O histórico familiar de vícios do lado da minha mãe é terrível Todos eles morreram com cirrose hepática Um é visto de cachaça Outro é visto de fumo Morre com efisema pulmonar Minha mãe era visto de drogas Meu irmão O que eu falei para você? Esquizofrenia é resultado do uso de LSD Então é a mesma transmissão De heranças E pode pular às vezes uma geração para outra E me cuidar do quarto Até o quarto Do pai nos filhos Até a terceira ou quarta geração Pode não vir no pai Pode vir no neto Pode não vir no neto Pode vir no bisneto E outra coisa, Karina É bíblico isso Isso não é invenção de pastora Tânia Tereza Antes de Deus dar as leis dele no monte Sinai Antes dele mandar escrever nas tábuas da lei Ou dele escrever com o dedo dele em tábuas de pedra Visitarei e cuidar dos pais nos filhos Ele já era assim Deus não muda, nele não há mudança nem sombra de variação Você vai entender pela Bíblia Lendo as histórias bíblicas Vamos ver o dilúvio Deus resolve exterminar uma geração Por causa da corrupção do gênero humano Escolhe Noé, sua família Para começar a nova geração A maldição estava na terra Deus fala, vamos fazer tudo novo agora Quando termina o dilúvio Noé no capítulo 6 Era um homem escolhido por Deus Para começar a nova geração No capítulo 9 Ele sai da arca Toma um pó E fica bêbado Planta uma vinha E um filho dele Um filho dele Ele nu Exponha a nudez do seu pai Chama os irmãos Mostra o pai nu E aí Qual é a maldição que vem? Maldito seja Canaã Quem é Canaã? Noé tinha três filhos Sem Can e Jafé Sem Can e Jafé Quem que expôs a nudez do pai? Foi Can Por que é maldito Canaã? Porque Canaã é herança É o filho de Can Maldito seja o filho daquele Que teve a responsabilidade pessoal De desonrar o pai Dispor a nudez do pai Responsabilidade pessoal É de Canaã É de Can A maldição é de Canaã E essa maldição foi tão terrível na Bíblia Que foi responsável por amaldiçoar Todo um povo de toda uma terra Porque ninguém no meio do caminho se arrepende Ninguém no meio do caminho pede perdão O que que você acha? Por que que você acha que quando Deus chama Abraão Sai da tua terra, da tua parentela pra terra Que eu te mostrarei Você vai ser abençoado E te farei uma grande nação A promessa era só de bênçãos Por que que você acha que veio o cativeiro de 430 anos O povo no Egito? Porque foi consequência do pecado de Abraão De haver oferecido sua mulher para o faraó Ela é minha irmã, pode levar, não é minha mulher Ele chega pra Sara e fala Se disser que é minha esposa, eles vão me matar Mas se disser que é minha irmã, por amor a você, vão me tratar bem Pode levar a Sara, é minha irmã Você vai entender por que que depois 400 anos, a geração que vem de Abraão Tem que ficar presa no Egito E ainda não tinha um monte de cidades Ainda não tinha as tábuas da lei Não estava escrito ainda Já havia uma consequência Mas havia o caráter de Deus que sempre foi esse Deus não muda, nele não há mudança nem sombra de variação Então por que que eu comecei? Porque eu comecei a ver a minha família Eu comecei a ver as famílias da Bíblia Eu comecei a ver as famílias ao meu redor Eu comecei a aprender na prática Chega uma família que tem três malucos na família Tem três doidos, tem três doidos Além dos três doidos, tem quatro pessoas com tumor na cabeça Além disso, tem um cego, tem um surdo Você faz o mapeamento dessa família Você vai encontrar feitiçaria Ocultismo Práticas espirituais malignas Por que que nas práticas espirituais malignas A herança é doença na cabeça e no pescoço? Seja no corpo físico Ou seja no corpo emocional Porque essa é a parte entregue para demônios A cabeça é entregue O espírito entra e toma a mente Como que uma pessoa psicografa? Porque a mente dela está na mão de um espírito Consequências espirituais, doenças nessa parte do corpo Você faz o mapeamento, está lá É como matemática isso Por que que eu comecei? Porque eu comecei a ver famílias Eu comecei a ver legados Eu comecei a ver histórias Como da Valentina Que nasce com a enfermidade para morrer Mas tinha um histórico familiar Resolve o histórico familiar Resolve a enfermidade E aí como Deus me fez juíza Para isso Eu comecei a ver o aspecto legal Espiritual E foi ficando tão claro Tão claro Tão claro para mim Tão claro Que não tem como você argumentar contra Eu já fui chamada Karina para debate Com teólogos Está lá no meu canal no Youtube Está gravado Está lá Não tem como argumentar contra a Bíblia Não tem Não tem É impossível argumentar contra o que está escrito Não é? Está escrito E na cruz do Calvário A maldição não acabou Ela pode acabar na cruz Como o pecado pode ser trocado por perdão E a doença pode ser trocada por cura Mas tem que ir para a cruz Não é automático Tem que ir para a cruz Só um ato de conversão E o processo de conversão Não faz com que você seja liberto Olha bem Quando você escuta dizer assim Aquele que está em Cristo É nova criatura Coisas velhas já passaram Tudo se fez novo Muitas pessoas usam essa frase Para dizer Não tem mais nada para te afligir Nada me pega Isso só pega para quem não é de Jesus Quem está em Cristo Está no lugar onde ele pode ser limpo De toda a sujeira que ele tem Por isso que Jesus fala Eu sou a videira verdadeira Meu Pai é agricultor Todo o ramo que está em mim Meu Pai limpa Estar em Cristo É estar no lugar onde pode ser limpo Mas não é o lugar onde chegou limpo Sim É o lugar onde você vai passar Pelo processo de limpeza Agora deixa eu dizer algo Que é muito importante Para o ouvinte Do seu programa de podcast Ouvinte do canal do Youtube Onde eu também ensino Nós precisamos entender Que não solucionar as maldições Não nos tira a vida eterna Tem gente que é turrão Não quer receber essa verdade Quer viver aí Despencando daqui e dali Passando dificuldade financeira Tendo doenças Jesus veio para você ter vida abundante Ele diz Ladrão não vem ser não Somente para matar, roubar e destruir Mas eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância A salvação Ela é assegurada No momento da conversão Salvação significa Não vai ter a morte Eterna Vai ter vida eterna Não vai ter o dano Da segunda morte Todo mundo vai ter a primeira morte Todo mundo vai morrer a primeira vez Porque o corpo vai voltar para o pó Qual vai ser o dano Da segunda morte? Separação eterna de Deus Não se converteu Só tem um jeito De chegar até Deus É pelo filho Só tem um caminho É o filho Não tem outro Mas Deus não quer te dar Só a vida eterna Ele quer te dar A vida abundante Também Você não encontrou-se com Jesus Para ter a vida eterna Só Eu me converti com 14 Tenho 74 Fazem 60 anos Que eu estou na terra Com a vida eterna garantida Vamos supor que Deus Me dê a graça De viver até os 120 Eu tenho pedido isso a Ele Aí a vida eterna É tudo de bom ponto com Maravilha Mais e os 120 anos na terra Sim Cadê né Abundância Tem portas que foram abertas Sim E que não foram fechadas E aquele que vem para matar Roubar e destruir Tira a vida abundante Quando Jesus fala O ladrão não vem ser não Somente para matar Roubar e destruir Mas eu vim para que tenham Vida e a tenham Em abundância Ele não está falando De vida eterna Ele está falando Da vida que é agora Porque na vida eterna Satanás vai estar preso Num lago de fogo De enxofre E não faz mais nada De matar Roubar e destruir Acabou Acabou E Deus não quer Que nossa vida Seja menos do que abundante Ele é bom o tempo todo Mas ele é justo O mundo espiritual é legal Se abrimos portas Se por ela o inimigo entrou O próprio inimigo Reivindica o direito De fazer aquilo que faz Para tirar a vida abundante Nossa E quando eu falo isso Eu elimino a possibilidade Das pessoas falarem Poxa, então você está dizendo Que eu vou para o inferno? Não Não estou dizendo isso Agora, quando a Bíblia Fala de bênçãos E de maldições Vamos dar exemplos Levítico 26 mesmo Bênçãos Vai ter chuva No tempo certo Chuva temporã Bênçãos Vai ter recursos financeiros Suficientes Até para emprestar Bênçãos Vai ter filhos Vai gerar famílias Bênçãos Vai ter saúde física Saúde mental Bênçãos Vai ter prosperidade Maldição Não vai ter chuva Não vai ter os filhos Não vai ter saúde mental Não vai ter saúde física Espera aí Chuva Dinheiro Filho Saúde mental Não é assunto de eternidade É assunto dessa vida As maldições atrapalham A vida que Deus quer te dar Agora 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 Então eu posso ter as duas coisas Eu posso ter a vida eterna Eu posso ter a vida abundante Até o dia que eu fechar os olhos E partir dessa Né E eu desafio você Que está me ouvindo Procure se informar A respeito disso Procure entender Essa história Porque muitas coisas Podem estar acontecendo Na sua vida Porque Não quer receber a verdade A Bíblia fala Meu povo perece Por falta de Conhecimento Sim Conhecereis a verdade A verdade Vos libertará É Eu falo que Só a oração A oração Ela é poderosa Mas se a gente Não buscar o conhecimento Não buscar o entendimento Da palavra de Deus E de tudo que está Implícito ali na Bíblia A gente realmente Fica preso Na questão da religiosidade E não percebe O porquê não está avançando Você percebe que às vezes Muitos cristãos Padecem Por essa falta de conhecimento Muito Mas muito De buscar só pela Ah, eu estou aqui orando Eu faço o bem Eu faço a minha parte E esquecem De coisas tão importantes Muitos 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 Até porque a oração Ela não passa do teto Se tem algum obstáculo Para ela passar A Bíblia diz Aquele que desvia os ouvidos De ouvir a lei Até a oração É abominável Sim O profeta Samuel Foi orar por Saul Deus falou Não ora por ele Porque eu não vou escutar A sua oração Então você precisa descobrir Tem uma causa Tem Então nós vamos tratar a causa Vamos tratar essa causa Tratou a causa Acabou o sintoma E o seu ministério Começou aonde? Me explica Quando você decidiu Que a gente Pulou essa parte Tipo Agora eu não vou mais Trabalhar com direito E vou trabalhar com direito De uma outra forma Vou ser pastora Então Mas mesmo Enquanto juíza Trabalhando Funcionando como juíza Eu já viajava E já pregava Já foi Já fui entremeando Eu fui entremeando Viajava Pregava Fazia conferências Sempre fiz isso Desde que eu comecei A entender essas coisas Recebia muitos convites Para palestra Para conferência Muitas pessoas Eram atraídas Até pelo fato De eu ser juíza Pensa que vai fazer Uma palestra jurídica E na verdade É espiritual Então eu já tinha Essa prática E Deus foi Você foi estudando Em conjunto Também com a parte Do direito Você também foi estudando Essa questão Não Eu fui crescendo No conhecimento Da verdade Na bíblia Eu gosto muito Da bíblia Eu medito muito E a bíblia É viva Na minha vida Cada dia Hoje pela manhã Mesmo teve revelação Cada dia tem Uma revelação nova Cada dia tem algo novo Na bíblia E a gente vai aplicando Isso tudo Nas experiências E no atendimento De pessoas Então foi já Entremeando as coisas E quando eu resolvi Levantar o Ministério De Cura e Libertação É porque eu vi A dificuldade Da igreja De tratar desse assunto Sim A gente não vê E até hoje Ainda a gente não vê Tanto Quanto deveria ser mostrado Então eu vi Uma dificuldade Eu pensei Senhor me ajuda A abençoar As pessoas Que precisam disso E aí que está Karine Eu não tenho Uma igreja Porque se eu abrir O Ministério E chamar o povo Para a minha igreja Os pastores Das outras igrejas Vão dizer É isso que ela queria Não, eu não quero Eu não quero Eu quero Ajudar todos os pastores E todos os ministérios Que querem aprender Sobre esse assunto Meu desejo É levar essa verdade É compartilhar Esse conhecimento Por isso que eu entendi Quando Deus me mandou Começar a escrever Escreve Ensina Escreve Ensina Escreve Ensina Você falou lá no começo Do nosso bate-papo Que você tem muitos sonhos Muitas coisas que você deseja realizar E por isso você ainda quer viver muito Pode compartilhar com a gente Um pouco desses sonhos Desses desejos Ou você prefere guardar Ai, só na hora Tchã, 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 tchã Não, não Menina Isso é um desafio Viu? Você me colocar para falar isso No seu podcast Mas vamos lá Você merece Isso é um tesouro Nas mãos de Deus Amém Karina Eu nunca Nunca Tive sonhos De ter Muito dinheiro Nunca tive sonhos Eu sempre Fui assim Muito zelosa Para administrar recursos Que me chegam nas mãos Quando eu ganhava Meio salário mínimo Como professora rural Lá em Mato Grosso Eu gastava 90% E guardava 10% Porque eu aprendi na Bíblia Que no tempo da vaca gorda Tem que guardar Para o tempo da vaca magra Eu sempre tive Dinheiro de reserva Para abençoar outras pessoas Para ajudar outras pessoas Sempre tive E à medida que foi Prosperando Foi ganhando mais E foi tendo mais recursos Foi podendo construir um patrimônio Mas agora Eu tenho feito um pedido Para Deus Que eu nunca fiz Eu falei Pai Eu quero ser muito rica Eu quero ser muito rica Porque eu quero construir Lugares Para cuidar de pessoas Hoje nós já temos Três missionários Na África Que nós sustentamos Que alimentam crianças Que cuidam de crianças Eu quero ter casas De abrigo Como tem a casa Dos artistas Artistas velhos Que não produzem mais Eu quero ter casas De abrigo De pastores De profetas De missionários Que não podem mais Ir para o campo missionário Está com artrite Não pode construir um patrimônio Não teve tempo E agora E agora precisa sobreviver E sobreviver a duras penas Sim Eu quero ter lugares Para abrigar essas pessoas Eu quero ter casas De abrigo Para prostitutas Que deixam o prostíbulo E querem arrumar um trabalho E não tem qualificação Elas passaram 30 anos Abrindo as pernas Só E agora Elas precisam ser cuidadas Na saúde Tratadas E precisam ser preparadas Para ingressar No mercado de trabalho Eu quero ter casas De abrigo Para meninas Que eu tenho tirado De prostíbulos De outras nações Meninas que foram levadas Como escravas E que pediram ajuda Quando viram os vídeos Do Youtube Então eu tenho muitos sonhos Carina E esses sonhos todos Precisam de muito dinheiro Não é com pouco dinheiro Não É com muito dinheiro E eu tenho pedido isso a Deus Pai Eu quero ser muito rica Para fazer muitas coisas ainda Essas crianças Que a gente cuida na África A gente dá comida E dá a palavra Eu quero dar mais Eu quero dar casa Para as mães deles Abrigos Eu quero abrir postos artesianos Para eles Eu quero ensiná-los A fazer alguma coisa Então eu tenho sonho sim Eu tenho sonho De ser muito rica Para fazer muita coisa Muita coisa ainda E se Deus me der A possibilidade de fazer Você vai saber Porque você é mais nova do que eu Você nasceu bem depois de mim Você tem idade para ser minha neta? Tem nada Eu tenho Tem nada Quantos anos você tem? 45 É, a minha neta tem 38 38 anos Então São sonhos e sonhos e sonhos Quando eu comecei ministerialmente Eu comecei cuidando de drogados De dependentes químicos Eu vi o desespero que eu vivi O desespero que meu irmão viveu Com o uso da droga E eu comecei cuidando daqueles meninos E era assim, Karina Tinha meninos que Eram tão rejeitados pela família Pelo uso da droga Eram tão jogados fora Que tinha paz Que encostava o carro na porta Nós tínhamos uma chácara Que não pedíamos juntos Tão para ninguém Nós sustentávamos a chácara Serviço voluntário De um médico amigo nosso De uma psicóloga da igreja Mas tinha paz Que abria a porta do carro No portão do centro De recuperação da chácara E jogava o filho lá E ia embora E não queria mais o filho de volta Depois que o filho saia Daquela situação Aquela família sofreu demais Com aquele filho com overdose Cheirando a casa toda Vendendo geladeira Vendendo televisão Para pagar o traficante Que ameaçava na porta E aí o depois E o depois O que a gente vai fazer com esse moço A gente vai largar ele na rua de novo E aí eu fui vendo A necessidade do pós Teve um menino Ele era muito jovenzinho Ele era o caçulinha Do centro de recuperação E eu vou até falar o nome dele Se ele ouvir Ele vai saber que eu estou falando dele Juscelino Juscelino era um garoto Não devia ter 14 anos Foi jogado lá Os outros todos eram mais velhos E quando a gente entrava Naquele centro Todo dia eu ia lá Falar a palavra Orar com eles Abraçá-los Dar amor para eles Manifestar carinho Manifestar atenção Fazê-los saber a importância Que eles tinham para Deus E todas as vezes Que eu chegava No centro de recuperação Que o Juscelino Via meu carro chegar Ele corria na frente Dos outros alunos E ele me abraçava E me beijava Ele falava Mãe Onde você pensa Que vai ser me dar um beijo E eles me chamavam de mãe Todos eles E aí foi Juscelino fica lá Fica limpo Desintoxica Recebe Jesus Sai de lá Volta para as drogas Porque não tem Um trabalho Não tem direção Não tem reabilitação Fora dali Só tem ali E o Juscelino Volta para ali De novo Aquele menino Volta arrebentado Magro Cheio de doença E a gente Recomeça com ele De novo Quando eu chegava lá Oh mãe Que bom que você Me acolheu Mãe Onde você vai Sem me dar um abraço E aí o tempo passa Juscelino sai Sai recuperado É nova criatura Deus Precisamos arrumar trabalho E ele foi E eu falei com um monte de gente Não sei o que aconteceu Juscelino sumiu no mundo Um dia eu estou fazendo Uma viagem Com Conferência Junto com meu esposo Ou sozinha Não lembro E o voo tem uma escala Em Recife Não era uma conexão Era uma escala Você não precisa sair do avião E eu fiquei dentro do avião Enquanto descem os passageiros Antes de subir O pessoal da limpeza No mesmo banco Quando todo mundo sai Antes do pessoal da limpeza Eu me dirijo Para o banheiro E nada mais Do que alguém Com o uniforme da Gol Vem ao meu encontro E fala Mãe Onde você pensa que vai Sem me dar um beijo Para ele Nossa E eu falei Gente Tem dignidade Para eles Tem recuperação É ter uma porta de trabalho É construir uma família E eu acho que isso faz parte Do nosso trabalho cristão Faz parte Faz parte do nosso trabalho Não é só pregar a palavra Eu tive fome Não me deixo de comer Tive sede Não me deixo de beber Tive nu Não me vesti Então o resumo Do resumo Do resumo Meus sonhos são esses Carina Que lindo Isso é deixar Ter casas De recuperação Ter missionários Trabalhando com crianças Que a gente Ajude a construir Estes sonhos E que a gente Também Sonhe Sonhos grandes Porque Os sonhos mais grandiosos São esses Quando a gente Pensa no próximo Quando a gente Pensa Num todo E não só Na gente mesmo E Deus Quer que a gente Seja Que a gente Seja Uma porta De ajuda Que através Da palavra dele A gente se torne Pessoas melhores Mas Que a gente Faça Tudo isso Com nossas ações Também É o legado Que você vai deixar Eu espero Muito 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 Pode saber Que você tem aqui Uma pessoa Que está Nessa torcida Para que todos Esses sonhos Se realizem Amém E no que eu puder Colaborar Conte comigo Amém E que você E que você Viva mais do que 120 anos E que eu esteja ali Com você Que eu quero Passar dos 100 Se Jesus não Volta antes A gente vai ficar Aqui A gente vai persistir Que tem muito Para ser feito Aqui É verdade É verdade É verdade E eu acho Que é essa alegria Essa vontade De realizar Para o reino É que faz A gente acordar Motivado É que faz A gente Acordar Com entusiasmo Mesmo diante Dos problemas Do mundo Mesmo diante De pedras De tropeço Que muitas vezes Vem para nos Fazer fraquejar É isso que faz A gente pular E levantar E falar Opa aqui não Que a gente seja Mais forte Do que tudo isso Eu só tenho A agradecer Tudo que a gente Conversou Eu poderia Ficar aqui Olha Ou a gente Podia ficar Uma semana toda Batendo papo Levantava Comia uma coisinha Batia papo De novo Mas eu vou Continuar Adquirindo conhecimento Com você Através dos seus vídeos Dos seus livros Vou mostrar todos Aqui Que não deu Amém Eu posso divulgar Minhas redes sociais É lógico Tudo tem o meu nome Mas é lógico Tudo tem o meu nome Tânia Tereza com Z Tânia Tereza com Z E olha aqui Eu vou passar todos os livros Se você botar no Google Tânia Tereza Ou pastora Tânia Tereza Você vai me achar no Insta Vai me achar no Youtube Vai me achar no site Vai descobrir meus seminários Tudo E aparece por lá Então E os seminários Como que funcionam Eles são periódicos Todo mês tem Todo mês E em diferentes lugares Esse ano eu tenho Joinville e Santa Catarina Interior de São Paulo No município de Cesário Lange Que fica na Castelo Branco E tenho Brasília E tenho Manaus Eu vou fazer um Silk Jovem E eu vou contar um segredo pra você Eu estou com muita vontade De fazer um Silk Jovem Aqui em São Paulo Resgatar essa moçada E vamos pra Europa Pela terceira vez Pela quarta vez Já fizemos três vezes Esse seminário na Europa Vai ser a quarta vez Que alcance nações Porto Seguro Vai ter esse ano ainda Brasília E o céu é o limite, Karina E a gente fica Através das redes sociais A gente consegue saber as datas Tudo, 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 tudo Tudo, tudo, tudo E os livros? No meu site No meu site tem uma loja virtual Compre o livro lá Eu tenho livro em PDF Que eu mando pra outros países também E no meu site Tá todo o conjunto de seminários e eventos Que a gente faz Tá tudo publicado lá Tânia Tereza com Z Com Z Aqui, Nava Tá tudo escrito A gente vai divulgar muito E vocês também Divulguem muito Compartilham com muita gente Que todo mundo precisa Olha, adquirir mais conhecimento Saber da tua história Saber dos teus ensinamentos Vou mostrar aqui Presta atenção Quero Olha aqui Princípios Quer falando um pouquinho De cada um rapidamente Eu falo Então vamos lá Vamos fazer o seguinte Você me dá e eu falo Tá bom Eu tô assistente aqui Assistente de palco Já pensou que chique que eu tô Consistente linda dessa Isso é tudo de bom Porto com Então Princípios bíblicos pro casamento Esse livro nasceu, Karina De eventos que nós fomos ministrar Encontro de casais E eu descobri o seguinte A Bíblia fala que as raposas Comem as vinhas Mas que as raposinhas Também comem as vinhas Então raposas Seriam os grandes problemas Que desmancham casamentos Adultero, mentira, violência E etc E tal Mas as raposinhas São as diferenças Entre homem e mulher Que acabam destruindo O casamento também E eu descobri Que se O Otto for igual a mim E não for diferente de mim Ele vai ser outra mulher E não vai ser um homem E nós começamos a pontuar As diferenças E essas diferenças Fazem casais brigarem muito Porque não compreendem Que é um plano de Deus Sim Pra que se completem Então esse livro Fala essencialmente disso Manual de Guerra Manual de Guerra É um livro Pra quem trabalha Com libertação É um livro Pra pessoas Que já tem Um ministério De cuidar de pessoas Que fazem esse trabalho Nas igrejas Esse é do Otto Esse é do Otto Ele também escreve Ele escreveu Porque eu escrevi o aborto E ele escreveu o sangue Pra completar o livro Sobre aborto Então geralmente as pessoas Levem os dois Levem o sangue E levam o aborto O Otto O Otto é um lindo O Otto Você vê o Otto Você vai apaixonar Ai linda vocês Essa relação de vocês Eu já vi um vídeo De vocês dançando E tal Não é que vocês se amam É tão bom É Que vocês continuem Sendo esse exemplo Pode passar Dois três Eu vou acelerar Então vai lá Pode passar Aborto Eu falei bastante aqui Sim Aqui fala sobre as consequências Espirituais do aborto Aqui ó Esse livro paternidade Ele é tremendo É uma das aulas Que damos no Silke No seminário de libertação Mostra a dificuldade Que muitas pessoas Têm de chegar até Deus Por causa da paternidade Errada que tiver Vou te dar um exemplo O menino que foi estuprado Pelo pai Ele chega na igreja Ele quer Deus Mas ele não quer Deus pai Porque ele associa A paternidade ao abuso Que foi espancado pelo pai Ele quer Deus Mas ele não quer Deus pai Porque ele associa A violência A paternidade Esse livro trata Desse assunto O chamado O chamado Esse aqui é o mix Aqui tem O meu testemunho E aqui tem Profundas revelações Que Deus tem me dado De heranças De paternidade De autoridade espiritual Tudo junto aqui Eu estou bonita Olha só Você continua linda Tem que correr Para fazer essa maquiagem De novo Autoridade espiritual É um livro tremendo Ensina as pessoas Que elas não tem Que ficar chorando Pelos cantos E nem pedir Que Deus venha E lute com o inimigo Elas tem que lutar Com o inimigo Elas tem que botar O pé na varanda E dizer Satanás vai saindo Porque eu estou chegando E não cabe Nós dois aqui não E eu não gerei filho Para ir para o inferno Larga esse filho Que esse filho é meu Esse livro ensina isso Eu saio gritando Na casa toda Meus vizinhos já nem Devem achar que eu estou doida Não estou nem preocupada A vizinha da casa 2 Que eu moro na 1 Meus pais na 3 A vizinha da casa 2 Que meu pai deve gritar Da casa 3 Eu da casa 1 Sai daqui Está repreendido E eu falo que Satanás Deve ficar endemoniado Porque além de apanhar Ele está apanhando De uma mulher ainda loira Ele fala Essa loira Que vem contra mim Pois é Eu sou linda Loira E estou te batendo Exatamente Manual do libertador É um manual prático Para atender uma pessoa Eu fiz como se fosse Passo a passo Do que eu faço Quando eu dou atendimento E eu dou um curso Baseado nesse manual O curso chama CIFEL Seminário Intensivo de Formação E Especialização de Libertadores Fica ligado Vai acontecer em Portugal Agora o CIFEL Em maio Eu vou ensinar lá em Portugal E tem programa Para Inglaterra Para vários lugares Como que você está Indo parar em tantos lugares Assim Vamos Olha que eu vou Olha que eu levo Quebrando paradigmas Soberanças espirituais É o assunto que nós abordamos aqui Quebrar paradigmas Desmancha aquilo que você aprendeu Deus não põe vinho novo Em outro e velho É preciso desmontar As estruturas mentais Que impedem o entendimento Por isso tem esse nome O livro Trata de heranças espirituais Olha esse aqui Que bonitinho Eita, eu escrevo tudo isso Libertação e educação financeira Ensina o lado espiritual do dinheiro Quer ver? Eu vou te dar um exemplo Como o lado espiritual do dinheiro? Imagine uma pessoa Que passou anos da vida dela Fazendo oferenda para as trevas Ela usou o dinheiro dela Para fazer link Com as trevas O que ela tem Veio de onde? Veio de Deus Não tem nada que temos Que do céu não nos tenha sido dado Tudo que temos Tudo que temos O emprego A força intelectual As portas abertas Tudo é Deus Então ela pegou O que Deus deu para ela E entregou nas trevas Ela fez um link Com as trevas Com o seu recurso Quando você me vê Bebendo água aqui Você vê entrar só na minha boca Mas essa água Está entrando em todo o meu corpo Ela vai até o dedinho Mindinho do pé direito Quando você investe Nas trevas Você pensa que investiu Só naquele terreiro Só naquele prostíbulo Só naquela boca de fumo Não, você entregou Para o inferno Seu dinheiro Quando você investe Em bolsa de valores Você tem dividendos de ações Quando você investe Em poupança Você tem juros E correção monetária Quando você investe No reino de Deus Você tem bênçãos Quando você investe No império das trevas Você tem perdas Muitas pessoas Vivem tendo perdas financeiras Porque enfiou recurso No império das trevas E nunca desligou isso Nunca fez uma oferta De remissão Uma oferta Para o Senhor Para fazer a diferença Disso tudo Que enfiou nas trevas E o dinheiro Tem uma importância No mundo espiritual Tanto que mamon É chamado de Deus Sim É um Deus Então ensina E ensina também A administrar dinheiro Porque pastor Otto Foi do Banco do Brasil 30 anos Gerente 16 anos E ele é bom Nesse negócio A verdade que me libertou É um livro Para evangelizar pessoas Que vivem presas Na idolatria Adorando coisas Adorando objetos Já sei até Para quem vou dar isso Eita Tem um para cada um Eu vou ler vários Mas tem alguns Drogas, docinhos e abuso sexual É a minha biografia A minha história É escrita aqui E essa apostila É um curso Muito bom Para você dar na igreja Para você fazer estudo bíblico Escola bíblica dominical Sobre vários assuntos Do mundo espiritual É um curso completo Que ótimo Fizemos uma apostila Reunimos um curso Que foi de quatro meses E está aqui Está saindo do forno Mais três estão saindo Que é um curso Que eu fiz online E agora passei o curso Para o papel E estamos aqui E muitas surpresas E muita alegria De ter estado com você Eu que agradeço Eu que agradeço Demais Eu quero que você fale As últimas palavras Para todo mundo Que nos ouviu Eu quero que você receba Toda a minha gratidão Saiba que eu também Estou muito feliz Me alegro De estar aqui Pessoalmente com você De compartilhar Da sua história De poder sentir Mais de pertinho O seu coração Que é tão lindo Falo que Não é só florida Por fora É por dentro Essas florzinhas Estão ao seu redor Então que você continue Sendo essa Pedra preciosa Para o reino de Deus Amém E continue Transbordando Dessa luz Dessa beleza Dessa alegria E dessa força Que você é Que a gente vê você Assim tão delicadinha Mas a gente vê O quão forte você é Através de tudo Que você fala De como você chegou Até aqui Parabéns Parabéns Obrigada Porque isso também É mérito Não é só de Deus É claro Mas você fez A tua parte Você lutou Por isso Você se tornou Sensível ao chamado De Deus Você Quando foi tendo Escolhas Você foi optando Pelo lado Certo Você Buscou por isso Também Amém Isso é lindo Amém Eu quero deixar Uma palavra Para você Especial Obrigada Karina Eu vejo A história Do povo de Deus E vejo Que no tempo De Moisés Deus levanta Um libertador E demorou Quarenta anos Para levantar Um libertador Já no tempo De Paulo Ele demorou Três dias Só Ele encontra Paulo Na estrada De Damasco E três dias Depois Saulo se levanta Como um libertador Eu estou aqui Na sua frente Conto uma história De quarenta anos Você está aí Começando Mas creia Que Deus vai usar você Com muita graça Com muita força Porque ele tem Preça Ele tem Muita Preça Não vai esperar Você ter quarenta anos De convertida Nem de experiência Cristã Para usar a sua vida Ele está te Colocando no lugar De receber Muita informação Porque cada um Que você traz aqui Te dá um conteúdo No qual ele está Sendo habilitado E Deus está te dando Mestres Para que você Seja cheia Para fluir Na plenitude Daquilo que você Vem para fazer Nessa terra Amém Pode crer no que eu estou Te dizendo Eu recebo E eu sou muito grata E eu me entrego Todos os dias Deus sabe O quanto eu quero Ser usada Amém E para você Que vai ouvir Que está ouvindo Que vai ouvir Que vai ouvir Que vai ouvir Que vai ouvir Procure se informar mais A respeito de libertação E de cura Não aceite menos Do que uma vida abundante Não aceite menos Do que aquilo Que foi prometido Para você Por Jesus Naquela cruz Ele diz Eu vim Eu vim Para que tenham vida E a tenham E abundância Procure quem Vai te ajudar Não fique sofrendo Sozinho Corra Busque socorro Existe solução Sim Em todas as áreas Onde o demônio Está matando Roubando E destruindo Sim Viu Beijo No coração Beijo No coração Deus também tem pressa De te curar Não é Ele tem pressa De ver um mundo melhor Ele tem pressa De nos ver De ver a nossa entrega De realizar a cura Em cada um de nós De realizar A transformação Essa lapidação Então por mais que eu tenha demorado 45 anos Talvez outras pessoas Estejam me ouvindo Com muito mais do que isso E acham que ainda é tarde Não é Porque olha Deus vai recebê-lo De braços abertos Com tanta pressa Que você não imagina Que a transformação Vai ser rápida Então Não desistam Não acham que é tarde demais Nunca é tarde demais Nem cedo demais Porque quanto antes A gente se converte A gente percebe A gente entende A gente se entrega Mais felizes nós somos Porque estamos no caminho certo Então não esperem Ah, eu vou viver tudo Vou pecar Tudo que eu tenho Para pecar Para depois Eu me organizar Para quê? Pecado gera sofrimento Pecado afasta a gente De Deus Então que a gente E deixa um legado Terível para filhos Exato Netos Biznetos e tataranetos Exato Então vamos correr também Porque a gente tem a ganhar O reino tem a ganhar A humanidade tem a ganhar Então seremos mais felizes Mais próximos Mais abençoados Quanto mais entendimento Mais entrega A gente tenha Um beijo a todos vocês Eu espero que vocês tenham sido Muito abençoados Edificados Transformados Continuem nos ouvindo Continuem seguindo Nossas redes sociais Da Tânia Tereza E também Participando aqui Ativamente Nos comentários Enviando para as pessoas Que você quer Abençoar também Vamos ajudar A espalhar A palavra de Deus A todos Um beijo no coração De vocês Muita, muita gratidão Por tudo Até semana que vem Muita, muita gratidão 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 Muita, muita gratidão